Gente, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. É um prazer enorme recebê-los aqui na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Eu sou o Ulisses Carrilho, o curador aqui da escola. E, desde o primeiro momento, para quem já esteve aqui nas outras noites que a gente fez o fórum, talvez eu vá me repetir rapidamente, mas eu vou pedir licença a vocês e falar um pouquinho. Desde que a exposição Queer Museu foi tomada a posição de trazê-la aqui para a escola, nos pareceu singular e pertinente, e talvez a única medida possível para a gente acolher esse projeto de exposição, não sendo um museu e não sendo uma galeria que vai simplesmente receber uma narrativa curatorial e um compromisso apenas com esses objetos dessa exposição, que a gente pudesse cuidar das pessoas e do fator humano que o assunto Queer, que as dissidências sexuais, que as diversas identidades de gênero e que as narrativas LGBT podem trazer para a Escola de Artes Visuais, era preciso, então, lidar a partir da representatividade, a partir do conhecimento que está inscrito nos nossos corpos e a partir das possibilidades que a gente tem de anunciar o nosso próprio conhecimento. Então, agradeço imensamente a participação de todos e todas vocês. A proposta é que hoje a gente, então, faça mais um desses debates aqui, que é basicamente composto de uma fala de uma das nossas convidadas, uma pequena pergunta e, logo depois, talvez a parte mais instigante e interessante, que é transformar isso num fórum mesmo, que a gente possa travar uma conversa, que a gente possa conversar, então, sobre esse tema, que nessa noite já chega com uma certa provocação aí, estudos Queer, estudos Queer. Na fala, talvez essa marca não fique tão notável, mas, se a gente olha para esse texto, a gente pode notar que há aí uma certa vontade de um aportuguesamento de uma vertente e outra para pensar nisso. Agradecendo a presença de vocês e, principalmente, das nossas convidadas, que eu logo mais apresento. antes disso, eu gostaria de convidar o diretor da escola, Fábio Schwarzfeld, para trazer uma palavra de acolhida a todas vocês e, logo, então, a gente começa. Então, muito obrigado, uma boa noite e um ótimo debate para a gente. Obrigado, Ulisses. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje em mais um dia de debate que a gente está organizando sobre essa temática da exposição. Eu não tenho dúvida da importância desse movimento que a gente vem realizando na escola, principalmente com essa abertura, reabertura dessa exposição, que foi censurada duas vezes. exposição essa que está sendo agora, para a nossa felicidade, super visitada, muito bem acolhida pela população do Rio. E a gente está realmente muito feliz com esse modelo que a gente está trazendo de uma exposição vim totalmente adensada por todos esses debates, por esses assuntos que eu acho que são fundamentais a gente trazer à tona, conversar, aprender e discutir. São assuntos que afetam a todos nós no dia a dia, mas, muitas vezes, a gente não quer debater, não quer encarar, não quer aprofundar. E, desde o início, quando a gente se posicionou contra essa censura e a favor de trazer a exposição, esse fórum era algo que estava completamente correlacionado com a exposição. A gente nunca imaginou trazer essa exposição simplesmente para ser vista. O fórum é parte fundamental, ele é tão importante quanto todos os quadros que estão lá. e é muito bom a gente poder ter condição de realizar isso aqui na escola de uma forma gratuita, com o objetivo, realmente, de trazer todo esse conhecimento para todos que queiram estar aqui participando de uma forma muito democrática. E todos os palestrantes foram super especiais em aceitar esse convite, porque, realmente, a gente entende que esse momento é um momento único para a gente conseguir debater, aprofundar e esclarecer tudo o que está acontecendo no nosso dia a dia e todas essas violências que, muitas vezes, são alardeadas, mas, realmente, pouco aprofundadas. Obrigado, Ulisses, que foi o curador desse fórum, junto com a Ana, aqui presente, trabalhando por horas para a gente conseguir realizar isso de uma forma muito bem estruturada e plena para todos vocês. Eu agradeço a todos os participantes aqui presentes e eu vou passar a palavra para o Ulisses para ir convidando a cada um para fazer, hoje, parte desse importante debate, que eu não tenho dúvida que todos vocês vão gostar muito. obrigado pela presença. Para a gente não se demorar mais, eu vou, já de antemão, chamar as nossas convidadas e, daí, eu acho que a gente desenvolve o debate a partir disso. Só gostaria de ressaltar a felicidade e o prazer que é da gente, hoje, ter essa mesa aqui. A pluralidade de vozes e a representatividade que a gente tem aqui para uma instituição cultural tão hegemônica e tão... tantas vezes tão certa da sua história, e, por isso mesmo, tão excludente, isso não é tão normal. Então, eu acho que é algo a ser celebrado até certo ponto e alargado, estressado, para a gente esgarçar cada vez mais essa trama e poder fazer uma escola de artes a partir de uma concepção de arte bastante mais contemporânea, com intervenção no tecido social, com força mesmo. Então, tenho o prazer de convidar aqui a Mara Moira, travesti, feminista, trabalhadora sexual e autora do livro E Se Eu Fosse Puta, lançado pela Rua Editora, em 2016. Obrigado, Mara. Hélder Thiago Maia, doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, professor, autor do livro O Devir Darkroom e a literatura hispano-americana. Jaqueline Gomes de Jesus, professora do IFRJ. Defensora dos Direitos Humanos, doutora em Psicologia pela UNB, pós-doutora pela FGV, escritora, autora do livro Transfeminismo, Teorias e Práticas. Recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga pela vereadora Marielle Franco. E tenho o prazer também de convidar Simônio Rodrigues, artista visual, historiadora, editora e curadora, pesquisadora sobre a tradição documental e artística da fotografia brasileira moderna e também professora aqui da escola, que eu acho que é um fator que nos alegra singularmente. Vou deixar esse microfone. Vou passar para esse. Vamos começar. Ótimo. Então, Helder, vai começar? A partir de um pedido aqui da Jaqueline? Então, por favor. A gente faz uma introdução, faz uma fala inicial, depois uma perguntinha e passamos para todo mundo ali. Obrigado, Helder, pela presença. Ok, obrigado. Então, primeiro, boa noite a todo mundo. Quero falar do imenso prazer, na verdade, aqui, rodeado dessas mulheres que eu tenho uma admiração incrível, que eu aprendo sempre com elas. Agradecer também vocês que estão aqui para ouvir, agradecer o Ulisses, a Ana também. Tenho que falar também que a Jaque é a nossa candidata, tá? 13 e 321 aqui no Rio. Bom, eu vou me concentrar aqui em falar do queer a partir de três pontos. Vou ler um texto, tá, gente? Vou tentar interpretá-lo aqui. Primeiro, eu vou tentar fazer uma breve recuperação da recepção do queer no Brasil, flertando aí brevemente com alguns países sul-americanos. Depois, eu pretendo apresentar alguns problemas dessa recepção do queer no Brasil. Na verdade, eu vou falar de dois desses problemas, que são os que mais têm a ver com meus estudos, na verdade, mas existem muitos outros. Eu espero que eles apareçam aqui, que talvez sejam até muito mais importantes. E, por fim, a partir do meu campo de estudo, que é a literatura e os estudos literários, eu vou falar sobre a impossibilidade de uma literatura queer. E, nesse ponto, eu acredito também que algumas dessas considerações que eu vou fazer a partir da literatura podem ser usadas também para pensar aí, talvez, o cinema queer, enfim, a arte queer, essas coisas. Então, antes de começar, diretamente, eu vou falar da recepção queer. Eu acho também que é importante dizer que esse rótulo estudos, estudo, teoria queer, se refere a um conjunto que é múltiplo de ativismos e de reflexões e que, por isso, talvez seja importante sempre falar também no plural, estudos e teoria queer. No meu trabalho, que é do campo literário, apesar dessa multiplicidade, a questão central tem sido a discussão da heteronormatividade. E, mais recentemente, por influência determinante dos ativismos e dos estudos transfeministas, a discussão da cis-heteronormatividade sempre a partir de textos literários. Eu gosto muito também de uma definição do Paul Preciado quando ele diz que a base da teoria queer é ser contra a norma e o normal. É uma definição que pode soar muito simples, contra a norma e o normal, mas é uma definição que deveria nos manter alerta, ou, pelo menos, me manter alerta para possíveis reterritorializações normativas, e das possíveis novas normatividades que o queer também é capaz de gendrar. Então, na superfície, eu acredito que os estudos queer sejam isso, contra a norma e o normal. Bom, falando da recepção agora. Apesar de alguns pesquisadores brasileiros apontarem para teóricos, pesquisadores, obras, movimentos e grupos queer no Brasil, antes mesmo da utilização do termo queer, teoria queer, estudos queer, a verdade é que, no Brasil, o primeiro grupo a utilizar explicitamente esses termos foram pesquisadores universitários que estavam em diálogo e em trânsito, muitos deles em estudos intercâmbio, pós-doutorado, etc., que estavam em contato com uma leitura acadêmica norte-americana e, principalmente, em contato com os textos da Judith Butler. O fato, então, é que essa primeira recepção no Brasil é acadêmica e estava em diálogo, como eu já disse, com pesquisadores norte-americanos que estavam pensando os seus próprios movimentos de gênero e sexualidade dissidentes, como Queer Nation, Act Up, etc., que viviam, naquele momento, sobre o impacto da AIDS, da assimilação e da normalização das dissidências sexuais. A própria Teresa de Lauretis, que é apontada, supostamente, a primeira pessoa a utilizar, dentro da academia, o termo queer, em 1991, vai dizer que os estudos queer começam nos anos 90 como uma forma de combater a homogeneização dos estudos lésbicos e gays. São palavras dela. Mas que a positivação do insulto queer, ou seja, essa transformação de abjeção em inunciação política, foi feita muito antes, foi feita na década de 1970, pelos movimentos de dissidência sexual norte-americanos. Então, sobre essa primeira recepção no Brasil, eu recomendo muito a leitura dos trabalhos do historiador Fernando José Benetti, tanto do seu TCC, que se chama A Bicha Louca Está Fervendo, quanto de artigos como Historiografia da Abjeção, etc. O trabalho de Benetti, para mim, é importante por rastrear essas primeiras publicações de pesquisadores brasileiros que acontecem na segunda metade dos anos 90, mais ou menos em 1995 e em diante, a falar explicitamente de teorias queer. Então, vou citar o nome desses primeiros pesquisadores, que eu acho que é importante também. Então, estou falando de Carla Bessa, Tânia Navarro Suano, Campo da História, Mário Lugarinho nas Letras, Denilson Lopes na Comunicação, Guacira Lopes Louro e Tomás Tadeu da Silva na Educação. Nesse sentido, também, é preciso dizer que nessa primeira recepção sempre houve questionamentos sobre qual seria a potência do queer e qual seria a potência da própria palavra queer no contexto sul-americano. Por exemplo, no texto Como Traduzir a Teoria Queer para a Língua Portuguesa, Mário Lugarinho diz que é necessário que nossos pesquisadores reinterpretem, reelaborem e desconstruam o queer no Brasil. Em outro texto do chileno Juan Pablo Santerlin, que está traduzido, se chama Os Efeitos Políticos Culturais da Tradução do Queer na América Latina, além de problematizar o uso da palavra queer no contexto hispânico, ele aponta também para algumas derrotas, alguns problemas da recepção do queer no contexto sul-americano. E aí eu vou começar a falar, então, das derrotas, dos problemas da teoria queer, da recepção no Brasil. Então, talvez, o primeiro problema, a primeira derrota, tenha sido, justamente, a invenção de uma tradição queer antes do queer, que coube, principalmente, pelos meus estudos, a uma parte, não são todos pesquisadores, mas a uma parte de uma segunda ou terceira geração de pesquisadores que entravam, nesse momento, em contato com a obra da Judith Butler. Esses pesquisadores não só procuraram afastar a ideia de que a teoria queer tinha como centro os estudos e os movimentos dissidentes de gênero e sexualidade norte-americano, eles estavam respondendo, obviamente, a críticas de que a teoria queer era colonizadora, mas esses pesquisadores passaram também, na minha visão, passaram também a colonizar a reflexão e os ativismos dissidentes locais a partir do momento em que eles passaram a entender e a nomear as nossas dissidências como queer, o que terminou por silenciar outras epistemologias. Eu vou dar exemplos. Então, esse silenciamento de outras epistemologias que existiam aqui, quando a gente começou a nomear tudo isso de queer, o Matheus Santos, que é um pesquisador, se formou no doutorado da UFRJ recentemente, vai chamar de genocídio epistemológico. É forte, não é? Nesse sentido, cabem algumas perguntas que eu vou tentar responder com alguns exemplos durante a minha fala. Cabe uma pergunta, então. Quais epistemologias, quais contextos sociais, quais ativismos, quais micropolíticas estamos sufocando, matando, silenciando quando afirmamos que algo ou alguém é queer, quando ela mesma não se reconhece como tal ou quando esses estudos nem mesmo existiam? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente diz que o Lampião da Esquina, acho que todo mundo conhece o jornal, tem uma exposição aí fora. A gente diz que o Lampião da Esquina era queer antes do queer, supostamente, aliás, não por ter feito isso, por transformar o insulto bicha em um lugar de renunciação política. Quando a gente faz isso, não estamos silenciando o diálogo que já havia naquele momento com o movimento negro e atribuindo esse procedimento, que é próprio desse momento do movimento negro, também parte do movimento feminista e de parte do movimento LGBT. Ou seja, essa coisa já existia, de pegar um insulto e transformar em uma organização política. Então, a gente não está atribuindo e matando essas epistemologias quando a gente simplesmente coloca isso como uma inovação queer? É uma pergunta. Nesse mesmo sentido, também, eu sempre lembro da Irra de Perra, que é uma performer, ativista chilena, quando ela fala, ela tem um texto que está traduzido também, esqueci de anotar o nome, que ela fala, ela é muito importante, atriz também, tem um filme chamado Empanada e Pina, maravilhoso, recomendo que assistam, está no YouTube. E aí, ela vai fazer um manifesto, enfim, que ela diz que, mesmo reconhecendo a potência política que existe no queer, ela diz que nunca pretendeu ser entendida como queer, e que a constituição da sua subjetividade tem mais a ver, ou tem exclusivamente a ver, com uma experiência dissidente local do que com um aparato teórico que ela nem conhecia. Bom, então, a gente pode dizer, eu estou dizendo sem medo de generalizações, que na academia o queer oscilou sempre entre uma visão problematizadora de si mesmo e uma visão colonizadora que passa a enxergar procedimentos epistemológicos e experiências dissidentes como supostas inovações queer. Nesse sentido também, eu lembro aqui da J. Bombassa, que é uma coisa a se pensar também, desse desejo do queer de sempre se apresentar como novo, é a novidade, é o primeiro congresso queer, é o primeiro performance queer, é a primeira, enfim, tudo é a primeira. Então, parece que é uma coisa a se investigar, eu não tenho resposta, mas pensar esse desejo do queer de se apresentar como novo, parece que está o tempo todo inventando a roda das reflexões e a roda dos ativismos dissidentes de gênero e sexualidade. Então, é uma coisa que marca. Do outro lado, então, para pensar a recepção do queer no movimento LGBT, eu recomendo muito o trabalho do professor Leandro Collin. É um livro que se chama Que os Outros Sejam Normal, onde ele analisa a recepção do queer a partir do Brasil, do Chile, da Argentina, de Portugal e da Espanha. Collin vai mostrar, então, nesse trabalho, de como a teoria queer foi inicialmente mal compreendida e foi tomada muitas vezes como uma ameaça de desmobilização política, especialmente quando ela começou a problematizar perspectivas assimilacionistas no movimento LGBT institucionalizado. Então, estou falando daqueles movimentos que são quase braços, extensões do Estado. Então, houve esse primeiro rechaço aí. O trabalho também, esse trabalho do Collin, também é importante para mostrar as aproximações, as diferenças e as tensões ainda presentes hoje entre o movimento LGBT e ativismos de dissidência sexual. Eu não tenho tempo para apresentar o resultado do trabalho do Collin, mas o que eu estou querendo dizer aqui é fazer essa comparação da recepção do queer no ambiente universitário, que para mim foi ora problematizadora, ora colonizadora. Enquanto isso, no movimento social, pelo menos no mais institucionalizado, houve um rechaço, um distanciamento das questões queer. E isso é um dado muito importante, porque eu vou retomar isso mais à frente, mas guardem isso. Então, me antecipando já algumas perguntas, é óbvio que a gente pode fazer uma leitura queer ou identificar características queer, procedimentos queer em trabalhos artísticos, literários, teóricos, anteriores a esse marco temporal. É óbvio que a gente pode fazer isso. Mas eu acredito também que a gente deve ter um pouco mais de cautela ao nomearmos, que é também uma forma de classificação, essas produções como queer. E isso não é só por uma questão anacrônica. Me parece aqui que há uma diferença sutil, mas importante entre dizer que algo é queer e fazer uma leitura queer de determinados procedimentos. E eu vou voltar de novo ao Lampião. Então, por exemplo, como afirmar hoje que o Lampião da Esquina é um jornal queer quando há textos significativamente transfóbicos, especialmente as reportagens do seu editor-chefe? Então, quem quiser pode pesquisar que vocês vão se identificar com isso, entender o que eu estou falando. Como falar, por exemplo, da transformação do insulto em enunciação política sem esquecer as outras epistemologias e movimentos sociais? Bom, isso aqui são só as considerações iniciais. Vou começar a falar dos problemas realmente. Na verdade, acho que eu já falei de um problema. Mas tem outros. Bom, então, o fato dos estudos queers terem começado na academia para depois dialogar com o movimento social me parece que levou à formação de uma elite acadêmica queer. não só acadêmica, mas uma elite arrogante que no Brasil se encastelou nas universidades e parece ter muita dificuldade em dialogar com os movimentos sociais. Veja bem. Eu seria muito injusto também se eu fizesse uma generalização dessa e não apontasse diferenças. Eu venho de uma experiência completamente diferente. Eu venho de um grupo de pesquisa na Bahia, o CUS, que procura romper essas dicotomias, essas barreiras entre academia e militância. No entanto, é preciso reconhecer também que há sim muitos pesquisadores, mas também curadores encastelados. Eu não quero citar nomes, mas acho que vocês vão poder inferir a partir do que eu vou dizer. Por exemplo, o que falar de um pesquisador que se diz queer, que justifica a ausência de pessoas trans em determinados debates por falta de uma gramática, falta de um saber, de um vocabulário para determinados debates. O que falar, por exemplo, de um curador que escreve sobre o que é ser travesti em total discordância com os ativismos transfeministas. E aí também... Posso relembrar também o pânico dessa elite queer quando o movimento transfeminista começou a nomeá-los como cisgêneros. Foi um pânico. Alguns diziam que gays e lésbicas não podem ser cisgêneros. E que o termo vinha para nos dividir. Bom... Então, para mim, essa é a primeira derrota do queer no Brasil. É a formação dessa elite que não dialoga com o movimento social ou que dialoga como detentor de um saber que não... Desculpa. Detentor de um saber que precisa ser levado àquele sem vocabulário. Como se fosse necessário educar as dissidências para que elas pudessem falar. Nesse sentido, acredito, sim, que isso deve dissolver as barreiras entre academia e militância. Que a academia deve, sim, caminhar desejosamente ao lado dos movimentos sociais. Principalmente quando for para problematizá-los. No entanto, eu não considero que essa divisão entre academia e militância seja simplesmente uma ficção, como alguns costumam dizer. Se é verdade, então, que todo conhecimento é politicamente engajado, do qual eu estou de acordo, também é verdade que há muitos pesquisadores, curadores, que não dialogam com os movimentos sociais. Assim como há muitos movimentos sociais que não estão ainda na academia. Essa dicotomia aí não é só uma ficção. Bom, então, a segunda derrota do queer no Brasil, para mim, é a utilização do queer como sinônimo de LGBT. Eu me aproximo dos pesquisadores que entendem o queer como uma perspectiva estética e política, um gesto de ruptura dissidente sobre gênero e sexualidade, e, nesse sentido, é bom lembrar que nem todo LGBT é politicamente dissidente. Os grupos gays de direita que estão no Facebook estão aí para nos lembrar disso. Me parece, então, que há nesse procedimento, nessa utilização como sinônimos, há dois procedimentos aí. Talvez o primeiro deles seja simplesmente surfar numa onda queer, sem entender que as normatividades e as hierarquias, mesmo as do mundo LGBT, não deveriam ser possíveis numa perspectiva queer. Um outro procedimento é que o fato da palavra queer, a princípio, não significar nada para um falante em português, utilizá-la é ou era ainda uma forma de evitar tensões que outros nomes trariam, ao mesmo tempo em que se cria um ar aí de cientificidade, de neutralidade, diferentemente de se a gente falasse de estudos gays, lésbicos, transseministas, que parecem os olhos conservadores, inclusive entre conservadores acadêmicos, que há muitos, engajados demais e, por isso, poucos científicos. Vou pular uma parte aqui. Então, vou falar um pouco do meu campo literário, do meu campo de estudos, que é a literatura. Eu vou insistir um pouco mais em diferenciar o LGBT de queer a partir da literatura. E vou falar rapidamente, porque não teria tempo, de três livros. Um Homem Gasto é um livro de 1885, Bom Criolo, que alguns devem conhecer, de 1895, e O Terceiro Travesseiro, que é de 1998. São três livros que, certamente, fazem parte do cânio do que se entende como literatura LGBT, mas vulgarmente conhecida como literatura gay. Mas que, como veremos, esses três livros não têm nada de queer. Um Homem Gasto, por exemplo, do médico carioca Ferreira Leal e Bom Criolo, do cearense Adolfo Caminha, eles estão aí entre os cinco primeiros textos brasileiros que têm personagens que se relacionam sexo-afetivamente com outros personagens do mesmo gênero. Só que esses personagens estão marcados pela patologia, são doentes. Ainda que os livros sejam, sim, uma ruptura ao trazer esses sujeitos para a representação literária, o que acontece é que eles estão marcados pela doença. E aí eu queria fazer um parênteses, na verdade, o aparecimento dessas dissidências de gênero e sexualidade na literatura se dá a partir de duas entradas. Uma é pelo lado da patologia, que são esses livros dos quais estou falando, e o outro é pelo lado da pornografia. Eu não vou falar da parte pornográfica, mas eu recomendo muitíssimo. É a melhor parte da literatura LGBT, enfim. Mas não é dela que eu estou falando aqui. Então, Ferreira Leal, por exemplo, indica, e essas são as palavras dele, que a saída moral para o seu personagem dissidente é o suicídio, e ele se mata. Adolfo Gaminha termina matando, ele fala de um casal, enfim, tem outras questões implicadas nesse casal, mas, em determinado momento, um desses são dois homens cisgêneros, e, em determinado momento, um desses volta à heterossexualidade, volta a sair com mulheres, e o outro termina morrendo. Ou seja, o que eu quero dizer é que esses livros são realmente de temática LGBT, mas dão nem um pouco textualidades queer. sobre o terceiro travesseiro, que talvez alguém aqui conheça, esse livro é um marco da literatura brasileira gay, e eu não vou falar LGBT aqui. Ele foi lançado em 1998, tem mais de um milhão de livros vendidos, e os principais temas dele são a saída do armário dos protagonistas e a homofobia sofrida por eles. No entanto, as aspirações desse casal de protagonistas são de tolerância exclusivamente familiar. Eles aceitam, por exemplo, se manter em silêncio para o resto da sociedade, ao mesmo tempo em que a narrativa valoriza a normalidade dos mesmos através de uma performatividade heterossexual, estabelecendo, assim, uma hierarquia em que a masculinidade hegemônica é valorizada enquanto a afetação, a fechação, a abstice é vista negativamente. Eu vou ler dois pequenos trechos desse livro para que vocês entendam do que eu estou falando. Ele fala assim, um dos personagens. Sabe, pai, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu estudo, eu tenho boa educação, respeito os mais velhos, não fumo, não uso drogas, não sou promíscuo. Sabe, pai, apesar de sentir o que eu sinto, eu sou homem. Eu nunca vou me vestir de mulher. Nunca vou querer usar uma calcinha. Eu gosto de ser homem. Esse é o primeiro trecho. Vou ler outro. Vou ler outro. É o nosso best-seller da literatura LGBT gay. Um outro trecho. É interessante como as pessoas fazem juízo errado de caras como eu. Quando se pensa em alguém assim, logo se imagina que o cara gosta de se vestir de mulher, gosta de dar, gosta de qualquer homem. E isso, pelo menos para mim, não é verdade. São os nossos marcos aí. Os melhores momentos dessa obra, ou os momentos menos piores, sem dúvida, se referem às narrações de episódios de homofobia e de violência doméstica sofrida pelos personagens. Contudo, apesar de tratar de temas ligados ao universo não heterossexual, os personagens estão inseridos dentro de um modelo cis-heteronormativo, tanto na performatividade de gênero como na construção das suas relações amorosas. Além disso, a reiterada afirmação da normalidade dos personagens e a consequente desvalorização da afetação reafirma e valoriza hierarquias dentro da própria comunidade LGBT, onde indivíduos afetados, afeminados, se tornam inferiores aos gays masculinizados. Dessa forma, se existe alguma política que a gente possa extrair a partir desse livro do Nelson Luis de Carvalho, é que é uma política, no mínimo, assimilacionista e hierarquizante das dissidências sexuais, para não dizer transfóbica e até mesmo homofóbica. Bom, dentro do campo literário, certamente há exceções também. dentro desse campo de livros produzidos por LGBTs ou com temática de LGBTs. Mas é preciso marcar bem que o que a academia entende e o que se vende como literatura LGBT não é necessariamente queer. Sobre esses livros, essas exceções, não seria melhor dizermos que há neles procedimentos estéticos e temáticos que dialogam com estudos queer ao invés de nomeá-los como literatura queer? Afinal, se o queer representa uma ruptura das hegemonias de gênero e sexualidade que deveriam ser pensadas sempre em um tempo e espaço específico, dificilmente essas rupturas servem a qualquer tipo de cultura, dificilmente essas rupturas se mantêm indefinidamente como rupturas no tempo sem criar novas normatividades. Se o queer, portanto, é contra a norma e o normal, ele precisa estar, inclusive, todo o tempo se desterritorializando, se desconstruindo. Novamente, aqui, acredito que essa diferença sutil entre ser e ter tem uma perspectiva, na verdade, não é ter bens, nada disso. Nesse sentido, eu tenho tentado pensar o queer sempre como um devir, um vir a ser e não como identidade. Por exemplo, vou dar um exemplo disso que estou falando também. Se a gente pega o primeiro, como ficou conhecido, Cismanário Queer, que é assim que ficou conhecido, Seminário Queer de São Paulo de 2015. Então, se a gente pega esse seminário que aconteceu em São Paulo em 2015, só tem três anos, é muito recente ainda. E eu tive o trabalho esses dias também de rever a maior parte dessas mesas. É óbvio que ali já haviam tensões muito claras, mas que hoje a gente revendo à mesa as falas dos pesquisadores que se diziam queer, que se dizem é possível que alguém ainda acredite que há algo de queer ali? Bom, eu não vou generalizar de novo. Existem algumas exceções. Quem assistir certamente vai encontrá-las. Eu encontrei só uma. Mas as considerações de alguns pesquisadores, naquele momento, sobre cisgeneridade, sobre lugar de fala, sobre representatividade trans nas artes, são hoje assustadoras para qualquer pessoa, ativista, pesquisador que dialoga com o queer. E está tudo gravado lá disponível, para quem quiser assistir. Então, a partir desse exemplo, o que eu estou querendo dizer é que é sempre bom pensar o queer em um tempo e um espaço específico. E é sempre bom pensar na possibilidade do queer, do que se diz queer, na verdade, de estar estabelecendo novas normatividades. Tudo bem. Vamos dizer que existe uma literatura queer no Brasil. Então, se a gente fosse analisar o que é essa literatura queer no Brasil, a que conclusões a gente chegaria? Então, é uma pergunta que eu vou fazer, mas também é uma afirmação. Então, essa literatura queer seria hegemonicamente cisgênera? Seria masculina? Seria branca? E seria produzida no sul-sudeste do Brasil? Sim. É uma pergunta, mas também é uma afirmação. É uma constatação. E talvez também essa pergunta ou essa constatação sirva também ao queer museu. É a arte queer que está lá dentro? Eu acho que tem duas coisas diferentes aqui. O que está no museu lá dentro e o que está acontecendo aqui fora, nos espaços aí do museu. Então, eu tive o trabalho de contar, são 80 e poucos pesquisadores, expositores, artistas. Eu tive o contato de contar algumas categorias assim. Então, se essa arte queer que está lá dentro falasse alguma coisa, ela falaria então que ela é hegemonicamente cisgênera? Que ela é branca e ela é produzida no sul-sudeste? Então, é isso aí. É uma pergunta e é uma constatação também. Quem quiser pode contar. Eu fiz essa contagem. Demorou, mas foi. Então, concordando e parafraseando com Matheus Santos, eu diria que não há uma literatura queer em si, assim como não há uma arte queer em si. Queer é sempre uma relação que não pode ser reduzida a um conjunto de obras ou de artistas, mas depende diretamente das possíveis fraturas, as possíveis fissuras que ela é capaz de causar em um determinado contexto específico, econômico, político, sexual. Enfim, aí eu tinha escrito aqui que eu faço essa diferença que existe entre o que está lá dentro e o que está acontecendo aí aos arredores do museu. E aí eu faço uma pergunta também. Por que tanta gente que está saindo da exposição especificamente está dizendo que falta queer? Será que é porque a gente não consegue captar o queer? Será que é porque nos falta um vocabulário? Ou será que é porque as obras são incapazes de causar uma fissura para a maior parte de nós? Bom, como dizia a Guacira Lopes Louro, problematizando, inclusive, o termo pedagogia queer, ela se opõe a isso? Então, novamente, uma pergunta. Eu vou terminar com várias perguntas. Quando a gente congela, quando a gente encaixota o queer, quando colocamos o queer entre quatro paredes, sendo que o que ele tem de mais subversivo é justamente estar o tempo todo se construindo, não estamos aí justamente matando o que seria o queer? É uma pergunta. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Helder. Vamos lá, Jaqueline. Vamos. Boa noite, amores. Acho que, para quem está com a garganta meio ruinzinha, com a minha é melhor de pé. Bem, obrigada pelo convite de estar nesse espaço, como o meu amigo Helder colocou, um espaço em que nós, nossos corpos negros trans, precisamos ocupar cada vez mais, porque não estão ocupando. Oi, Amel. Bem-vindo, amigo. É uma grande ocupação que nós fazemos aqui com nossos poucos corpos trans e negros. Mas ela é relevante. Ela é significativa. Ela furou uma barreira que o Helder já colocou aqui, muito importante, que já começa pela questão dos nomes. Estudos queer e estudos queer. Quando fala queer, lembro da nossa amiga J. Mombasa, Monstra Errática, que fala muito disso, de como podemos nos apropriar desses outros nomes. Nós fazemos isso direto, não é, Ulisses? Nome maravilhoso. Nós fazemos essa apropriação sempre. Desde sempre. Por exemplo, falo muito de gays, que é do provincial guy, que os americanos usaram depois para o inglês. Alegre. Os americanos usaram o termo gay porque, no francês, é alegre, que veio do provincial. Nós, aqui no Brasil, temos a experiência da mistura, da mestiçagem, do mulaque dos árabes, que virou mulato. Eles usavam o mulaque para falar de mistura. Falavam primeiro da mula, que era misturada. por isso que é mula. Não é porque... É porque é do árabe mulaque, que é a mistura. E aí usaram isso também para pessoas como eu, da minha família, que desde o século XIX, no registro da nossa família, está lá escrito, família de mulatos, com dois t's. Então, a história das palavras é muito mais antiga do que nós possamos imaginar. Mas nós gostamos do novo, não é, Helder? Nós gostamos do novo. E aí, falando desses estudos queer, vou voltar um pouco nos estudos marxistas, a gente pode pegar essa questão do novo quando o Marx, lá no 18 Bromário, vai analisar como o Luís Bonaparte vai tentar se apropriar das ações de Napoleão e fazer uma nova revolução, que, na verdade, é uma farsa. Por isso que, no livro, ele fala que, primeiro, a história se realiza como tragédia, depois como farsa. Até que ponto, também, a gente não reproduz a ideia de farsa quando trabalha algumas formas de queer? ou de queer? Farsa em que sentido? De tentativa de fazer o novo simplesmente porque a gente quer fazer o novo. Porque, para nós, indivíduos do século XX e XXI, isso é fundamental, não é? O novo, o novo a todo momento. Mesmo que a gente não conheça a história por trás dela. É interessante porque tem muitas conexões com o que o Helder colocou. A gente está falando desse genocídio do pensamento, está falando do que Sueli Carneiro, nossa grande filósofa das relações étnico-raciais, chamou de epistemicídio. Isso é parte do que o pensamento negro tem trabalhado há um bom tempo sobre o assassinato do nosso pensamento, que eu sempre aplico para a população trans. O nosso pensamento tem sido tentado, se tenta assassinar há alguns séculos, desde que, no século XVI, deram o nome para a gente de travesti. Eu brinco sempre. Quando a gente fala de travesti, na verdade, está falando de algo que antes teve um trans. Geralmente falam, não, primeiro é travesti, depois é trans. Na verdade, veio trans antes, que é o termo latino, além de... que foi usado para falar das pessoas que se transvestiam na Itália, no século XVI. E transvestiam para eles, era no sentido de que a pessoa usava roupa demais. Tipo, eu aqui com essa mistura de kimono japonês e uma roupa típica da Costa do Marfim. Estava transvestida também. Aí virou travestida na França. E na Inglaterra ganhou esse sentido pejorativo de aquela que é uma travesti da justiça. Foi aí que eles usaram a ideia de que é falso. A ideia da travesti. E nós recebemos no Brasil isso, mas nós carnavalizamos. Nós carnavalizamos, e aqui nós já vamos ter bailes de travestis no século XIX. Bem aqui, na Gamboa, nós tínhamos bailes de travestis. Vocês sabiam disso? Tínhamos bailes de travestis. Não só porque os marinheiros colocavam roupas de mulheres para fazerem os bailes, mas porque nós também temos essa dificuldade que o Helder coloca, nós usamos hoje nomes que as pessoas não usavam antigamente. Nós tentamos nos aproximar pela experiência, como essa questão do gay. No Rio Grande do Sul, teve um movimento muito interessante de usar também, como aqui a Jota fala muito do queer, de usar o G-U-E-I, nos anos 80, para falar do gay, para tentar abrasileirar essa frase. Então, esses movimentos vão ocorrendo. Nós temos muita circulação de pensamento, mas que é apagada, que é invisibilizada, principalmente para populações como aquelas que eu represento. Eu, como voz daquelas que já foram assassinadas, que foram estupradas, que não se permitiram entrar a lugares como esse, e não para limpar o espaço. Espaço como esse. Ou para trabalhar... Não, trabalhar aqui eu não vi tanta gente negra. Mas para ocupar esses espaços. Populações negras, populações trans, exceto em exceções como no Queer Museu, em que nós temos pessoas trans trabalhando, que já é um grande avanço. Quantas pessoas trans, além de eu e a Mara, já falaram aqui no fórum? Vocês sabem? Sim. Também, não é? Muito bom. Isso faz a diferença. Nós estamos aqui não só como assunto, mas também como protagonistas. Isso é um começo de mudança. É isso que chamamos de representatividade. Isso é uma ação política possível do queer, para além dos estudos. Quando a gente... Eu, que sou acadêmica, quando a gente vem da universidade, sou professora de Instituto Federal, meu campus é na Baixada Fluminense e Belfort Roxo. Quando a gente vem da universidade, a gente entende que, pelo menos pessoas que têm um pensamento mais inclusivo como eu, de que o estudo, a parte de pesquisa, não é suficiente. A gente tem uma tríade, que eu não sei até que ponto a gente repercute também a trindade, que é do ensino, pesquisa e extensão. Então, quando vocês escolheram estudos queer, fiquei pensando também nisso. Até que ponto o queer também, o que a gente está chamando de queer, que também é meio bizarro na própria ideia do queer, está se restringindo à ideia dos estudos. Ou seja, desse olhar personalizado nosso para o mundo. Até que ponto também não existe um ensino queer? Ou existe uma extensão queer? O que a própria Guacira também vai questionar. Me veio essa dúvida de qual é a ideia por trás do que a gente está falando de queer. A minha experiência como pessoa que adota mais as políticas identitárias, por razões práticas, porque quando a gente fala do queer, que é estranho falar do queer, porque, na verdade, a gente está falando de teorias que se apropriaram daquilo que os americanos chamavam de queer, poderiam ter usado o termo punk, que também era quase um sinônimo do queer na época. Mas não usaram porque os punks já tinham se apropriado do termo punk. Então, o queer era mais acessível. Quando se apropriam dessas teorias para pensar a realidade, e aí a teoria tem um sentido bem amplo, a gente está perto de uma teoria que pensa também uma realidade. Até que ponto também não se assumiu um lugar cômodo de afastamento da realidade, de uma realidade que é queer pela normalidade, pela forma como é colocada no queer, na aberração, que é essa ideia da palavra, colocada como aberração, como bizarra, e se apropriou para dizer que nós vivemos, de fato, identidades que podem ser abolidas. Eu estou usando o termo abolida, não é à toa. Porque elas são construções sociais. Mas que, na prática, e aí eu falo como pensadora política e como política pensadora, na prática da nossa existência, que é pautada por relações de poder, e na nossa cultura, as questões que tratamos dentro das teorias queer, elas enfrentam um embate muito grande da prática, da política. Porque, em política, nós trabalhamos com identidades. Identidades que buscam se consolidar, por mais difícil que seja, de fato. Por questões de ocupações de espaço, por questões de poder que estão estabelecidas. Em política, o silenciamento significa morte. Já falava a Audrey Lorde. É morte. E, quando nós silenciamos nomes, isso é um grande problema, que as teorias queer existem bastante discutidas nos Estados Unidos pelo movimento trans. Há quem menos, mas nós discutimos também isso. Quando certos teóricos... É complicado atribuir isso a todas as teorias queer. Quando certos teóricos buscam aplicar a ideia de abolição de identidades a populações que se identificam, principalmente populações discriminadas, como a população trans, isso traz repercussões bastante perniciosas para a nossa ação política. Porque nós precisamos de uma identificação no diálogo, pelo menos nessa cultura. Se nós estivéssemos falando da Espanha, nós poderíamos estar falando de outro processo político, porque lá as ações e políticas queer são muito mais evidentes e patentes do que aqui. Não é à toa que o movimento pela despatologização das identidades trans vai surgir lá na Espanha. Mas nós somos outra cultura. Nós somos uma cultura, e usando bem o sentido freudiano mesmo, que pratica bastante o fetiche das palavras. Isso é bastante estudado na literatura. O meu professor de crítica literária, o Flávio Renekot, falava bastante disso. Muitas vezes nós estamos usando queer como outras palavras simplesmente pelo fetiche da palavra. Às vezes não temos nenhum sentido do que quer dizer isso. Então, de fato, existe um embate político. E eu, que estou no embate político, sinto uma urgência de lidar com questões de vidas, vidas práticas. Nós somos assassinados, ou mortos, ou se matamos, todo dia, por palavras. Palavras que tratam, e eu estou falando de nós, população negra, mulheres, LGBTs, principalmente trans. Nós somos assassinadas e nos matamos por causa de certas palavras, ou pelo apagamento de certas palavras. Quando a gente pensa em infância trans, e eu estou dando o nome trans porque, em geral, é negado, existe uma violência constante de querer apagar as experiências das crianças trans como crianças. Porque, no fundo, tem a ideia transfóbica de que pessoas transbrotam. Elas não têm um desenvolvimento como qualquer ser humano. Nascem, crescem, ficam idosas, morrem. Você sabe que morre, mas, quando vai enterrar, muitas vezes, não usa nem o nome da pessoa. Estou falando, está meio chato essa voz assim? Então, beleza. Então, a gente precisa afirmar a experiência dessas crianças. Não porque existe uma tendência, como é a tendência de querer saber qual é a causa da homossexualidade. Não porque a gente considera que é preciso rotular essas crianças, que eu vou votar no tema da identidade. Mas porque, dentre todas as crianças, e todas as crianças, eu acho que é importante afirmar isso, é queer, todas as crianças são inconformes a gênero, somos nós, adultos, que tentamos conformar as crianças a estereótipos de gênero, porque nós já fomos crianças conformadas aos estereótipos de gênero, nós é que causamos essa estabilização de certas identidades que a gente privilegia. No caso desta cultura, que é binária desde o século XVII, nós temos pouco tempo de binarismo. A ideia de que existem homens e mulheres. Vocês querem depois que eu explique essa história do binário? Tá, explico depois. Mas é, meu amor, tem que pagar que nem os ministros lá do STF, tiveram aumento, porque o tema aumentou o salário deles agora. Bem, então, essa experiência das crianças, da infância, a gente vive uma lógica do apartheid de gênero, da educação, e que conforma os nossos corpos a esses estereótipos. Mas, para as crianças trans, esse estereótipo é muito mais violento. Essa formatação da ideia de que essa criança, por já ter sido definida como menino ou menina, no olhar cisgênero, ela tem que se conformar a esse olhar cisgênero. E essa é a primeira violência transfóbica existente. Por isso que é importante dar um nome para que a gente reconheça, não uma instabilidade de uma identidade, mas reconheça uma violência que está ocorrendo contra uma identidade, contra um indivíduo, contra uma pessoa. Reconheça a violência. Essa é a importância das identidades. Não porque a gente tem o prazer, eu sou isso, aquilo, mas porque marca um lugar. É que nós já fomos colocadas pela violência, todo mundo era pessoa, todo mundo era gente, mas, no processo histórico, fomos marcadas em diferentes lugares, e não fomos apenas marcadas. Esses lugares têm questões de poder envolvidas, de hierarquias. E, quando a gente não reconhece a infância trans, a gente está negando o direito de existência dessa criança. Não é à toa que, quando a gente vai pegar os dados de correlação com relação aos adultos, trans, as memórias tristes que eles têm da infância, porque não puderam viver quem eles eram na infância. Nessa lógica de construção, de binariedade, deixa eu voltar até o século XVI, quando nós éramos uma sociedade unária. Eu fico até pensando também como era a discussão, como pensavam as pessoas, se a gente for usar o termo queer, nesse contexto. Será que o queer só é possível na crítica do binário? Será que as pessoas que se viam como binárias numa sociedade unária eram queer? Porque o normal era ser unário. No pensamento europeu, que não é um pensamento africano, não é um pensamento indígena, pensamento eurocêntrico, que vai dominar a nossa sociedade desde a antiguidade greco-romana, existia a ideia de que só havia um gênero. E se estudava isso, a gente tem livros de anatomia, Thomas Laquerra vai trabalhar bastante essa ideia. A ideia de que existe um gênero que é o homem, porque o homem é aquele que desenvolveu pênis, testículos, a mulher, e aí, uma coisa bem moderna, já se acreditava que pelo fato de ter pênis e testículos a pessoa era um homem. E de que ter útero, vagina, ovários, a pessoa já era uma mulher. Bem atual, não é? Mas aí, com esse pensamento, se afirmava que o homem, como ele tinha conseguido desenvolver esses órgãos, ele era o ser humano completo. A mulher era vista como um homem defeituoso, a mulher vista como um defeito de gênero. Era mulher, era vista mulher, a partir dos órgãos genitais. A visão era genitalizante, como ainda é fortemente hoje. Por isso que eu falei que a gente é bem atual. Então, não a gente que não acredita nisso, mas a gente como sociedade e cultura. Então, a mulher era vista como aquela que não conseguiu desenvolver os seus ovários para que eles saíssem do corpo e se tornassem testículos, e que o outro desenvolvesse um pênis. Então, a função da mulher, nesse sentido, ou melhor, do órgão genital feminino, era receber o homúnculo, porque o homem já dava o homúnculo pronto, para que fosse desenvolvido no útero, e ali, se ela fosse uma boa mulher, ela teria um feto e teria um filho. Esse pensamento é interessante, porque eu estou falando da realidade europeia, que a gente herdou esse pensamento, a gente critica, mas a gente herdou. Mas é interessante, porque, na China, o ideograma de mãe é a soma do ideograma de mulher, figura feminina, e boa. Então, uma mulher boa é uma mãe. Ou seja, a mulher só é boa se ela é mãe. Essa é uma grande questão que a gente ainda traz subjetivamente, porque a gente questiona questões de maternidade, de mulheridade. Qual é a experiência? E aí, eu acho, convido o queer para pensar essas realidades, porque eu acho que existe uma tendência metalinguística muito forte no queer. Não é à toa que você trouxe questões de colegas como Denuncio Lopes, que vai trabalhar a melancolia, do Leandro Collin, e outros autores que vão se focar muito na questão da literatura, de uma determinada literatura. Queria citar também o Corpo Santo. As peças do Corpo Santo são muito boas para a gente pensar essas questões. O autor Rio Grandense. Procurem. É muito interessante. Tem uma peça sobre um casal gay que se mata também. Como os estudos queer podem se aproximar mais da realidade, pensar temas que nós temos pensado atualmente, nós que viemos de uma cultura oral, não de uma literatura, mas de uma oralitura, porque a cultura trans é uma cultura do corpo centenária, para quem não sabe. Nós tivemos que construir nossos corpos, nossas relações sociais, as nossas casas. Quem vê a série Pose? Então, lá tem casa. A gente tinha casa aqui também. Ainda tem. Tem até casa Nen aqui, que está lutando para sobreviver. Vai ter leilão aqui para casa Nen, leilão beneficente. Dia 13. Formas de reconstrução de relações. Por que isso não foi estudado? Por exemplo, esse espaço de experiências de sociabilidade, de resistência. Por que a experiência das travestis desde o século XIX não foram estudadas suficientemente, se não pela área da saúde? E que não se dava também o nome de trans, até porque ainda não tinha esse termo em termos médicos, não era adotado ainda pela população, mas sim de travesti. São questões de percepção. A própria população também pode ser transfóbica. É parte da construção de identidade, de marcação de lugar, de pensar que certas perguntas, que são as questões que, por exemplo, o Helder colocou, elas já trazem sua resposta e elas podem ser bem perversas ou bem espertinhas. Como aquela pergunta que eu falei. Eu vi hoje na TV, inclusive, as pessoas perguntando, de forma bem favorável, o que causa a homossexualidade? E eu me lembro que, já na graduação, em 1997, eu me perguntava assim, interessante, as pessoas perguntam isso, mas não perguntam o que causa a heterossexualidade. Então, eu fiz uma dinâmica que está no meu livro Homofobia, Identificar e Prevenir. Ela se chama o que causa o heterossexualismo. Então, para entendermos o que causa essa experiência das pessoas em que, por exemplo, por que os homens heterossexuais têm mais tendência a atrair as suas parceiras? Por que existem tantos homens heterossexuais que têm a tendência a agredir pessoas porque não têm a sua mesma orientação sexual? Isso é interessante, porque a ideia é perceber como o nosso olhar é legado, mesmo que a gente tenha uma boa intenção, ele é legado ainda com a ideia de que essa experiência, eu citei rapidamente a homossexualidade, ela é uma experiência desviante, não uma experiência como outras, e que ela deve ser estudada. É um paradoxo. Ela deve ser estudada. Por que a gente não estuda a sexualidade em si? E se quer buscar a causa da homossexualidade, e não da sexualidade humana? E essa é uma questão também para a gente pensar das experiências trans. Por que a gente fala tanto nos estudos sobre as experiências trans? A Brine Sibenta estava trabalhando muito a ideia de, ao invés de falar de estudos queer, eu vou falar de estudos transviados. Isso é uma crítica, uma leitura. Por que a gente não foca muito nos estudos da cisgeneridade? Para entender por quê, como funcionam os privilégios cis, e quais são os efeitos deles da cisgeneridade, não só na gente, nas pessoas trans, mas nas pessoas cis também. Eu estava falando isso com um boy outro dia. Foi muito interessante. A gente estava conversando sobre a questão do patriarcado. Ele estava comentando essa coisa da mulher, cuidar do homem, carinho, não sei o quê. Isso é bem da lógica do patriarcado, que a mulher tem que cuidar do homem. Mas isso deu um estalo, eu estava falando com ele, mas, engraçado, isso funciona para você, que é homem cis, ou para uma mulher cis. Para a gente que é trans, não é bem assim, não. A gente não foi estimulado ao longo da vida, como pessoas trans, a termos relacionamentos, a sermos amadas. A afetividade é um tema político para a gente, principalmente para as mulheres trans e para os homens trans gays. Porque a afetividade para a gente não é vista da mesma forma que é para as pessoas cis. Vocês acham que o patriarcado estimula a afetividade de pessoas trans? Acham? Não. Eu vi um filme outro dia com a Ariane Sena, que ela acabou de se formar em psicologia, lá em Salvador, na Bahia, e era um vídeo em que ela estava com um noivo, e aí uma pessoa fala assim, nossa, isso casa? Isso casa? Esse é o nível do esdrúxulo. Mas é muito comum que se tente aplicar às pessoas trans também essa pecha de que nós temos que ser sempre contra a binaridade, contra a cis-heteronormatividade, contra o patriarcado. Mas tem que tomar muito cuidado nessa lógica, porque a gente dificilmente se enquadra nesses padrões. Porque a nossa experiência é que essas experiências cis-heteronormativas patriarcais elas invertem os sinais quando são com relação a gente. E como a gente pode entender isso melhor? A partir do entendimento dos privilégios de pessoas cis, de viverem afetos, de serem amadas. Porque amar, todo mundo pode amar. Agora, ser amada é uma outra questão. É uma grande questão. Então, até isso pode ser objeto de um estudo. Mas não porque a pessoa trans seja o foco, mas é um estudo também para as pessoas cis, para as pessoas cis entenderem o seu universo para além daquilo que a transfobia impede a pessoa cis de se ver como plenamente humana. Então, a minha proposta é que a gente pense os estudos queer para além de um olhar sobre aquilo que a gente hoje, nessa sociedade, chama de abjeto, entender aquela normalidade a partir de como ela trata isso que é chamado de abjeto. E como esse olhar afeta essa normalidade. que nem é tão normal assim. Como esse olhar afeta. Eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem, porque envolve a gente repensar até os nomes que a gente usa, as ideias por trás dos nomes, como a gente construiu, como construíram antes da gente construir eles, como a gente pode mudar nossas práticas. É um grande desafio. mas eu acredito que quem estuda, quem faz a extensão, quem faz a pesquisa, quem ensina, e não precisa ser professora universitária para isso, todo mundo ensina, todo mundo aprende, pode fazer essa grande transformação. Então, faço um convite para vocês, e é um convite político, que a gente repense essas questões. Que a gente repense e que a gente haja. Porque só repensar já é o primeiro passo para agir. Sem teoria, a prática fica meio capenga, mas não dá para a gente se sentir satisfeita no gozo fetichista só do pensamento. Ajam. Vamos agir. Axé. Aplausos. 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 Você que manda, olha. Não, é, estou... Então, por favor, Simone Rodrigues... Bom, superobrigado, mas depois a gente teste mais comentários e, Simone, por gentileza. Bom, então, eu só posso começar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento que eu sei que vai marcar a história, não só da escola, mas de toda essa história em torno dos debates a respeito das questões queer no nosso país. E, especialmente ao Fábio, parabenizar por essa proeza o Ulisses, muito obrigada pela parceria. Acho que vocês estão desenvolvendo um trabalho maravilhoso aqui na escola e eu sou muito grata de fazer parte disso. Como participante da mesa, eu queria, de cara, me colocar... Você vai dar entrada no meu... Como uma aprendiz. Apesar de ter sido apresentada como professora da escola, ou não sei nem se tem alguma adversidade nisso aí, porque eu acho que, dentro desse contexto, é isso aí que a gente acabou de ouvir da Jaqueline. A gente está aprendendo o tempo todo uns com os outros, fora das relações hierárquicas dos supostos saberes. A gente está aprendendo o tempo todo nessa história, nessa experiência que é de arte e vida. Então, eu estou me colocando no lugar de quem ama aprender e que está fazendo algum trabalho de mediação, facilitação no campo do aprendizado de outros e com outros. Ele já começou nesse segundo slide aí, o primeiro. era esse aqui, basicamente o mesmo slide título, mas para trazer um pouco dessa tentativa, dessa tradução, quando a gente busca entender o que a gente está, do que se trata o queer, o que é o queer, como a gente se insere nesse contexto, as referências estrangeiras chegam muito na frente, chegam no próprio conceito do queer. E é fundamental entender a importância do surgimento desse movimento, guardados os parênteses da pré-história do queer, mas esse surgimento mais explícito em torno da crise da AIDS no final dos anos 80 e início dos anos 90, e a mobilização nos países centrais em torno de políticas públicas positivas, no sentido de dar visibilidade para as populações que estavam morrendo massivamente. Então, esse cartaz ficou muito famoso, essa arte gráfica que virou cartaz, blusa, botam tudo, que tinha direito dentro da lógica capitalista em que ela também se inseria, como não, senão não existiria sequer. é marca, é símbolo desse momento, vamos dizer, inaugural do queer. Mas quando a gente tenta entender também, provocado pela própria provocação que o queer nos coloca, que é de um pensamento descolonizado ou descolonial, que é de não se satisfazer com as referências importadas ou de deslocar esse olhar, dessa autoimagem que a gente se tem como país periférico, é um desafio duplo, porque, se lá fora a gente já tem muita história construída, com toda polêmica, contradição, a que se tem direito, na medida em que são muitas falas, muitas visões, particularmente nesse campo que me interessa, que é a do queer, que advém de um movimento das mulheres também, do feminismo queer, a polêmica não é pouca, mas a literatura estrangeira já é muito farta e fácil, de fácil acesso, fácil importar os livros da Amazon, e, no entanto, todas as referências ali vão ser de teorias, pensamentos, produções acadêmicas e obras e exposições que raramente vão conter um, dois artistas fora do eixo Europa-Estados Unidos. Agora a gente está começando, talvez, com alguns projetos curatoriais mais abertos, muito dentro dessa provocação do queer, que quer extrapolar essas fronteiras do eurocentrismo, do imperialismo cultural americano. Mas, então, aí eu trouxe essa imagem, que eu desafiaria alguém a reconhecê-la. Alguém conhece essa imagem? Eu acho ela primorosa, eu a descobri recentemente, e vou deixar no mistério, porque eu vou fechar a palestra com a identificação de autoria. Acho que é uma imagem que me inspira profundamente a pensar muitas dessas questões, e que não deixa nada a dever a um trabalho de Claude Carran, por exemplo, ou a um Man Ray. Acho que tem toda a qualidade de ideia, conceito, e produção dentro do campo da arte fotográfica, basicamente de uma arte fotográfica moderna, de vanguarda, que usa a fotomontagem muito antes da existência dos dispositivos digitais. Mas, enfim, esse é um pouco o assunto que eu gostaria de falar aqui, dessa aprendizagem. Eu trabalho com arte, pesquisa, a história da fotografia no campo da história da arte, ou dos estudos culturais, ou de uma cultura visual mais ampla. independente de ser ou não reconhecida como arte. Muita da produção fotográfica, que sempre foi a prima pobre da pintura, com apenas uma recente conversão a um outro tipo de status dentro da arte contemporânea. Mas a fotografia sempre ocupou esse lugar subalterno na história da arte. Então, de algum modo, eu estou acostumada com essa inferioridade do produto, resultado de um trabalho criativo. e, já tendo esse lastro, eu comecei a me envolver com as questões dos estudos LGBT e queer há bastante menos tempo. Há cinco anos, eu acho que são... eu acho que ainda há pouco tempo. Foi em 2013, quando eu comecei a me interessar, a desenvolver um trabalho fotográfico sobre esse assunto. E, como eu estava, pela primeira vez, me vendo na posição de alguém que tinha um desejo de montar uma família, porque até então eu sempre... E eu vou falar em primeira pessoa, porque eu acho que é a melhor fala que eu posso ter. Eu aprendi isso com algumas feministas que eu tenho ouvido, inclusive aquelas bolivianas do Mujeres Criando, que dizem que não aceitam ninguém para falar, que não falem em primeira pessoa. Então, eu comecei a valorizar mais isso, que é uma coisa que, na formação acadêmica, é condenável. Afinal de contas, o sujeito e o objeto têm que estar bem separados para garantir a neutralidade do trabalho científico, certo? Então, eu vou começar falando de mim mesma. Pela primeira vez, eu me vi em uma situação de ter desejo de casar. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu sempre abominei essa história, o casamento é um negócio burguês e careta, nada a ver. Mas, de repente, me deu uma vontade de casar. Eu conheci uma pessoa, me deu uma vontade de casar. E eu falei, ué, mas eu não tenho referência sobre isso. E muito visual, e muita pesquisa histórica e tal. Eu falei, cadê? Cadê? A única coisa que eu vi foi o programa do GNT, que eram Novas Famílias. Eu falo, ó, está lá no audiovisual, na televisão, tem alguma coisa. Mas fotografia, onde que está? Não tinha. Minha única referência era estrangeira, Zanelli Moroli, na África do Sul. Vocês devem conhecer, com certeza. Já é hoje uma artista consagrada, negra. E que tinha uma documentação vasta sobre a população LGBT. Enfim, não era propriamente só famílias, mas eu resolvi fazer esse recorte. E comecei bastante timidamente, e até vou confessar, medrosamente, porque eu me considerava muito ignorante dos assuntos da militância e do ativismo. Eu me lembro como que eu fiquei nervosa a primeira vez que eu fui fazer as entrevistas e tal, as primeiras fotos. Mas, aos poucos, eu fui me sentindo mais à vontade. E comecei a construir esse projeto que eu chamei de Nomes do Amor, com o subtítulo O Amor que Não Ousa Dizer Seu Nome, que é uma paráfrase da frase famosa que Oscar Wilde pronunciou no seu discurso de defesa diante daquele tribunal, o mesmo tribunal que o condenou à prisão por atos imorais no final do século XIX, acabando com a carreira de um dos maiores dramaturgos que a história já teve. Na verdade, essa frase não foi inventada por ele. ele estava citando o seu próprio amante ao góis, o Sir Alfred Douglas, ou Bose, a pessoa por quem ele foi apaixonado, que também era um poeta, e que tem um poema com esse verso, O Amor que Não Ousa Dizer Seu Nome. Ele cita o verso do Bose. E eu queria, justamente, mais de 100 anos depois, mostrar que o mundo tinha mudado e que agora a gente não precisava mais ter medo, graças a esse movimento de abertura maior para a discussão dessas questões, com esse ganho de visibilidade de todas as formas de dissidência sexual. Eu achei que era a hora possível, naquele momento, de, pela primeira vez, me assumir publicamente como mulher lésbica, sapatão e, eventualmente, bissexual. E aí eu já não sei mais como é que fica a classificação, mas, enfim, é por aí. Foi inevitável que isso acontecesse no momento da publicação do projeto. Mas a duração do processo de feitura demorou um pouquinho mais. E eu fui entrevistando as pessoas. Eu consegui, ao longo de dois anos e pouco, fotografar 28 casais que se dispuseram. Foram muito mais convites feitos. O índice de não foi, tipo, mais de 75%. Foram menos de um quarto dos convites respondidos, como sim, dispondo a participar. Eu me preocupei em questionar, quando a pessoa respondia não, delicadamente, polidamente, sem querer invadir, o porquê do não, na medida em que os nãos faziam parte do estudo. E aí eram muitos nãos, os motivos dos nãos. Eu não vou entrar em todos aqui agora, porque eu acho que tem outros assuntos para falar. Eu queria falar desse mais brevemente. Mas não faltam motivos para os nãos. O que me surpreendeu foram que houve bastante, sim, e entusiasmados também. E aí eu combinei. Eu sempre tinha uma conversa preliminar com as pessoas, as visitava na casa delas. A gente combinava como seria a sessão. No dia marcado, a gente fazia a sessão fotográfica. Essa sessão sempre acontecia na sala de estar. Isso foi uma opção conceitual também, porque eu queria justamente esse espaço de sociabilidade, que é onde aquelas visitas mais cerimoniosas não ultrapassam. eu não queria invadir o espaço para além do espaço dessa sociabilidade maior. Eu queria fazer uma releitura. A proposta do retrato era uma releitura do tradicional retrato de família do século XIX, que foi um dos produtos fotográficos que garantiu a legitimidade da família burguesa, patriarcal, claro. Quando, na passagem das tecnologias de imagem, na era da pintura, basicamente só os aristocratas podiam se autorretratar, a emergência da fotografia, a popularização da fotografia permite que pessoas menos abastadas consigam ter esse autorretrato. E, inclusive, isso gerou práticas como a troca de retratinhos, que eles chamavam cartões de visita, e muitas pessoas colecionavam os cartões de visita, e era um hábito, se você visitava o seu amigo, você conhecia o álbum dos amigos que estão no álbum dos amigos retratados, quer dizer, toda uma prática em torno dessa visibilidade desse rosto que agora ganhava afeições mais democráticas. Basicamente, o retrato foi o maior produto comercial da fotografia no século XIX, e tem o modelo, não precisa trazer aqui, porque está na cabeça de todo mundo. Em geral, uma poltrona em um estúdio, na maior parte das vezes, o patriarca sentado na poltrona, e a esposa com os filhos ao lado, quando havia filhos, se não apenas o casal, a esposa com a mão no ombro do marido. E assim funcionou o modelo do retrato patriarcal. É claro que a minha proposta não era tão rígida, mas a gente trabalhava, sim, o esquema posado. Ninguém ali estava fingindo que não estava posando para a foto. Muito ao contrário, eu estava trabalhando a demonstração dessa consciência de estar sendo visto, essa entrega ao seu olhar como observador dessa imagem. A gente conversava muito sobre isso, esse olho do retratado dentro do olho da câmera, que coincide com o olhar de quem vai ver essa imagem depois. E todo o aspecto simbólico de um diálogo projetivo em torno dessa visibilidade. Não precisa dizer que são todas pessoas muito corajosas, e eu os considero, na verdade, os verdadeiros coautores desse trabalho, os verdadeiros autores, eu acho que eu é que sou coautora do trabalho, com tudo que eles me ensinaram. E, paralelamente, a sessão de fotos... Joane, que linda. A sessão de fotos, a gente conversava, e das conversas que às vezes duravam duas horas ou mais, eu extraí uma síntese dos depoimentos de cada casal. Esse material foi publicado em livro e ainda está num site, nomesdoamor.com, que, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir continuar mantendo, porque está complicado a situação financeira, não preciso explicar muito. Eu adoraria. Mas, caso eu precise abrir mão desse endereço, naturalmente, eu vou trazer todo o conteúdo possível para o meu site pessoal, que ainda é uma vitrine também desses projetos que eu venho desenvolvendo. É que eu já tive vários sites de vários projetos diferentes e, de repente, eles começaram a desaparecer e precisar concentrar no único. Mas, com esses depoimentos, eu vou ler alguns rapidamente aqui, eu aprendi muitíssimo, assim. Realmente, por exemplo, com o Luiz Paulo Diogo, essa ideia de que a gente vai introjetando as visões depreciativas que a sociedade faz da gente, e que, em alguns momentos, a gente nem percebe, porque passa como é natural, é comum, é assim mesmo, não tem muito o que questionar, mas isso vai gerando um sentimento de autodepreciação. Eu já fazia análise há 15 anos e eu nunca tinha ouvido isso da minha análise. O Sean e o Victor, que eu acho que estão aqui também. Não, esse é o Robson e o Steve. O Robson é psicanalista, então ele tem também essa visão. Fala um pouco sobre isso também. Muita gente traz resquícios de ódio contra si mesmo, e alguns ao ponto de se tirarem a própria vida. Um autodesprezo por não corresponder às expectativas das famílias, às expectativas sociais, familiares. Não é fácil aceitar aquilo que a gente é. A gente vai criando uma autodecepção em relação a isso, e o que a gente tem que superar, é fundamental superar isso, tem que lutar e seguir em frente, tem que aprender a se aceitar, e porque essa aceitação é fundamental para qualquer outra possível forma de aceitação do outro, que o outro possa ter da gente. Se não houver essa autoaceitação, não vai haver aceitação por parte de ninguém. Então, é verdade simples que, possivelmente, quem tem essa vivência já sabe de cor, já está escolado, vamos dizer assim, mas que, para mim, naquele momento, eram aprendizados importantes. Outros personagens, cada um com a sua história de vida, foram me ensinando coisas. A Leia e a Malu. Editora dos meus dois livros, Transfeminismo e Homofobia. É isso aí. Obrigada, Jaqueline. Foi exatamente na editora delas que eu adquiri o seu livro. E elas são uma das poucas, mas que, bom, nem são as únicas, editoras especializadas em temáticas LGBT, queer e assuntos relacionados, inclusive infantil, literatura infantil, que fala sobre diversidade familiar, um assunto próximo desse aqui. Um dado bem curioso, interessante, é que elas, ambas, como elas são parceiras de longa data e são sócias na editora, elas são evangélicas. Só que elas são representantes de um segmento evangélico inclusivo, da Igreja Cristã Contemporânea, que é uma igreja que tem... que vem dos Estados Unidos e tem várias igrejas aqui no Brasil. E elas publicam muitos textos de teologia inclusiva, que podem fazer diferença no embate com segmentos fundamentalistas que ainda consigam ouvir. Porque o grande problema é a recusa também em saber ou querer ouvir, se dispor a ouvir. Mas para aqueles que se dispõem a ouvir, eles falam da Bíblia, dos versículos, dos capítulos com os apóstolos e recitam e sabem todos os argumentos para desbancar a maior parte dos falsos argumentos elencados pela população fundamentalista que, salvo raras exceções, é fundamentada na ignorância pura e simples de tudo, inclusive da Bíblia. Uma outra editora muito interessante que está surgindo mais recentemente, especializada nesses temas, é a Deviris, que acabou de publicar um livro interessante sobre teoria e cultura queer. Temáticas superatuais, assimilando assuntos tão recentes quanto o assassinato de Marielle e produções acadêmicas, algumas em processo, outras de teses recém-defendidas. Você conhece? Eu lembro por eles. Ah, eu lembro por eles. Olha que coisa boa, gente. É isso, estamos em casa. Então, nesse sentido, é que eu acho que eu fiz uma escola com esse projeto. Eu fui aprendendo a me posicionar, a entender essa diversidade. Eu busquei que ela fosse o mais diversa possível em termos de geografia da cidade, segmentos sociais, grupos étnicos. É claro que a gente esbarra, às vezes, com alguns limites, que é a própria disponibilidade das pessoas, mas eu tentei ao máximo. Estava lá a Joana. A Joana... Tinha que ter mais. É, tinha que ter mais. Pode estar maravilhosa. Concordo. Não tem que falar, só elogiar, viu? Quem? São desse mundo. Ah, sim. A limitação era municipal, porque o trabalho foi realizado com o fomento da Secretaria Municipal de Cultura, na época do Paz, ainda, antes de terem acabado com o fomento propriamente. Então, foi... Eu também. Vamos conversar? Vamos conversar. Então, eu tenho conversado também sobre unir esforços com as minhas duas queridas amigas que estão aqui hoje. Obrigada pela presença. Renan Ferri e Tata Barreto, que têm o projeto Minha Família Fora do Armário. Trabalho lindo que eu tive. E o mais legal é que a gente se encontra... Eu fiz a curadoria da exposição delas ano passado no CCJF. A gente já se conhecia antes disso. Elas dizem que eu as inspirei. Elas inspirei. Mas o mais legal é que, com todas as diferenças, a gente se encontra nesse lugar. Porque o trabalho delas é muito do cotidiano, de acompanhar as famílias no cotidiano, no dia a dia, da vida comum. Em casa, na rua, no trabalho, no lazer. É diferente dessa formalidade maior que eu imprimi através da pose. Mas isso não está nos impedindo de travar um diálogo para pensar. Muito também impulsionado por essa necessidade de unir esforços. Esse foi um detalhe importante, porque, enquanto a fotografia de família, que eu, de algum modo, relio ou até parodiei, era sempre preto e branco, porque não havia ainda a fotografia colorida na época, não havia como desenvolver um trabalho que não fosse colorido. Imagina, nossas famílias arco-íris em preto e branco, não. Janelle Murrulli, a maior parte do trabalho dela é preto e branco, mas aqui não podia ser. A cor era a parte fundamental dessa estratégia de visibilidade. Então, eu espero que a gente consiga se unir para levar adiante esse projeto com ou sem recursos extras e com a ajuda de vocês, para que a gente tenha mais colaboradores, trans, pessoas que se disponham a transmitir essas vivências. Então, no site tem o PDF do livro para baixar gratuitamente, em alta resolução, e tem todos os depoimentos dos casais, com as fotografias. Aproveitem enquanto ele está no ar. O site está no www.nomesdoamor.com e na página do catálogo, você baixa o catálogo em PDF, em alta resolução, podendo usar para qualquer finalidade que não seja uma finalidade publicitária, comercial. Tudo, tudo. E tem o prefácio do Jan Willis e da Daniela Gel, que apresentam e introduzem o catálogo. Eu fiquei muito feliz quando o Jan Willis aceitou escrever, me senti muito honrada, mas, infelizmente, depois isso acabou me criando um tipo de problema. Eu não vou citar nomes, mas algumas pessoas retratadas me pediram para saírem do livro, sendo que ele já estava no prelo, não dava mais, por conta da associação com o Jan Willis, que, por algum motivo, era um desafeto. E elas me acusaram de ter rompido o contrato com elas, porque eu afirmava que eu não estava militando em nenhum partido, que era um projeto artístico, que era um projeto colaborativo, mas, enfim, dentro de um campo ou outro, e elas associaram isso a algum tipo de militância partidária. Eu tive que gastar muito argumento para convencer que não se tratava disso, que ele estava se dispondo a escrever, independentemente de qualquer coisa. Foi chato isso. Foi bem chato. E, por motivos de espaço físico no catálogo, o meu texto acabou só entrando no site, um texto em que eu falo dessa mesma experiência, então, se alguém tiver vontade de pesquisar, está lá. Mas, então, começou assim, de uma forma bastante íntima, pessoal, a experiência do livro. O detalhe trágico é que a pessoa por quem eu me apaixonei e que eu queria casar, daí eu me motivei a fazer o livro, me abandonou no meio do caminho. No projeto original, e isso estava escrito no projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, O autorretrato do casal, o meu autorretrato com a minha mulher, ia ser da série, mas eu tive que posar sozinha na foto da orelha. Fui jogada para escanteio. Hoje eu consigo falar de sorrindo. Eu tentei, mas não funcionei. Entrei e saí em 24 horas, fiquei ansiosa demais. Não aguentava esperar a resposta. É que ela está falando marido, bó e outra coisa. Mas, enfim, gente, é a primeira vez que eu falo nesse tão grau de primeira pessoa e não deixa de ser interessante. É libertador também. Bom, eu não sei se eu já falei demais, se já está bom, ou se eu ainda tenho tempo. Aquela imagem inicial, porque eu preparei muito material aqui, mas eu acho que vou passar nele rapidinho. Olha só, dentro desses estudos de feminismo, que meus estudos associam feminismo e queer, enfim, eu fiquei encantada em descobrir a figura da Maria Lacerda de Moura, que é uma feminista de primeira hora no Brasil, pouquíssimo conhecida, não à toa, porque vimos sendo invisibilizados e apagados mesmo. Ela escreveu mais de dez livros. Ela, nos anos 20, já falava de liberdade sexual, da necessidade da mulher ter a sua autonomia e não depender de um marido. Era professora, falava sobre isso abertamente. Supõe-se que ela tenha vivido uma relação de trisauro, mas no final da vida. Era uma anarquista assumida, uma pessoa fantástica, que merece ser mais conhecida. Tem um livro sobre ela, que foi escrito pela pesquisadora da USP Miriam, Lipschitz Moreira Leite, que ainda é possível encontrar em Cebos. Acho que vale a pena conhecer, porque é uma parte da nossa história que demonstra um vanguardismo que nós mesmos desconhecemos. Bom... Ela é fantástica. Por que Terezinha de Jesus também ficou tão invisibilizada? Quem conhece Terezinha de Jesus aqui? Ah, só duas, três pessoas numa plateia tão mais vasta, tão mais ampla. É uma artista dos anos 60, uma mineira, que no meio daquela sociedade conservadora, super repressiva, desenvolveu uma arte que tematizava sexualidade, corpo, liberdade, e um trabalho que se afina com a arte pop, com o nosso... Poderia ser o nosso neoconcretismo, mas que sempre foi muito marginalizada. E só recentemente vem sendo... recebendo um pouco do mérito que ela merece, do reconhecimento que ela merece. Também vamos pesquisar mais sobre ela. Regina Watter, com um trabalho que, mal comparando, dialoga com Cindy Sherman e é anterior a ele, num trabalho em que ela encarna vários personagens femininos com caracterizações diferentes, e essa performance para a câmera, questionando as suas posições sociais das mulheres dessa época, desse Brasil já militar da ditadura. Vou passar rapidamente. A Fernanda Magalhães é uma artista que vem questionando, é uma artista feminista, fotógrafa, também do meio expandido, faz performance, e que vai estar aqui com vocês no dia 16. Agora, para falar do trabalho dela, fantástica, é uma das artistas que eu acompanho também desde essa época e que continua superproduzindo. Eu acho que quando a gente questiona essas outras histórias da arte que não a história oficial, uma vez que a história oficial está totalmente comprometida com a visão dos historiadores... Ih, caiu aqui, desculpa. É. Historiadores cis-heteronormativos, da academia, dos castelos, do saber-poder, é bom. Será que teria sido melhor se o copo tivesse quebrado? Não. Não, não, não. Dizem que é bom também, não é? Mas, enfim. Eu acho que quando a gente questiona essas novas narrativas dos autores, quem são esses outros artistas que não são os homens cis, quem são as artistas mulheres, como no questionamento da Linda Nocklin, lá no texto inaugural da crítica feminista à história da arte, ou quem são os artistas gays, lésbicos, trans, onde é que eles estão, o que é que eles estão fazendo. A gente questiona não só a autoria, a gente está questionando também o tipo de trabalho que está sendo feito. E boa parte dessa produção cultural e artística vem circulando nos meios alternativos, nos suportes alternativos, nas formas mais prosaicas de produção. E a imprensa muitas vezes traz essa produção dos desenhos, das gravuras. Então, um dos primeiros jornais brasileiros voltados para a temática exclusivamente gay é o Snob, que é uma produção ligada à Turma OK, aos organizadores da Turma OK, mas que não era muito politizada. É, é, aham. Isso já nos anos 60, não é? E a Turma OK é considerada, cá entre nós, não é? A gente fica falando... As referências fundamentais dessa história, é claro que Stonewall é uma referência, o movimento estudantil de mais de 68 na França é referência, o ECTAP é referência, tudo é referência importante. Mas e aqui no Brasil? A Turma OK é considerada o grupo gay mais longevo, mais antigo da história. Eu tenho um pouco de receio dessa. É o maior, é o mais antigo, eu não sei bem, talvez precise comprovações, mas é uma frase que a gente ouve recorrentemente, recorrentemente, que essa longevidade realmente é muito rara. Dos anos 60 até hoje... Estão lá ainda, não é? O Lampião está aqui. devidamente representado no segmento complementar da exposição, que foi realmente o primeiro veículo de maior circulação e de proposta mais politizada mesmo, ativista. Lá na Turma OK? Legal. Então, o Lampião não teve uma vida tão longeva, mas marcou uma posição muito importante e terminou por dificuldades várias de distribuição, que incluía depredação de banca de jornal, boicote de distribuidores que não queriam, por medo... Ah, que legal. Está dentro dos arquivos. Se eu não me engano, quem estava aqui representando era o Agnaldo Silva, que mais tarde vai fazer televisão e tal, e, em São Paulo, o João Silvério Trevisan, e que, no momento final dessa disputa sobre manter ou não o jornal, eles divergem, o Agnaldo queria manter, transformando, adaptando, o João Silvério preferiu que não, eles acabaram abortando a ideia. Bom, então, eles estão falando do assunto que é presente ainda hoje, mas que, nesse momento, estava tendo um recrudescimento da violência contra os homossexuais, porque, paradoxalmente, é o início da abertura política que marca um deslocamento da violência do Estado que, antes, era por motivações políticas, passa a ser por motivações comportamentais e sexuais. E tem um delegado richê famoso em São Paulo com uma operação limpeza da cidade que começa a empreender não só as travestis, mas as sapatonas também sendo alvo da violência. E isso de uma forma que é curiosa, porque os movimentos começam a se organizar mais com o processo de abertura política, mas, simultaneamente, começam a atrair mais a violência policial que precisava desaguar em algum lugar, dar porrada em alguém, e aí, se já não eram mais os supostos terroristas que já estavam voltando do exílio nesse momento, passavam a ser as pessoas de sexualidade dissidente com o objetivo moralista de adequação e de saneamento do espaço público. Então, por aí a gente vai, gente. Eu vou dar uma abreviada aqui para a gente fechar, mas a crítica, a coluna do Céu Escure, que chamava a coluna do meio, que funcionava na última hora, no espaço, no momento anterior. Não sei se é hora de falar de Lula, com todo o momento que a gente está vivendo, mas, na verdade, o jornal faz a crítica da opinião dele sobre feminismo e homossexualidade. Ele vai dizer que não existe operário homossexual e que papo de feminista é para quem não tem o que fazer. Obviamente, Lula mudou de opinião. Muita história aconteceu para que ele possa ter repensado essas posturas. Mas isso tudo é história. E é dentro do Lampião que surge o primeiro movimento lésbico-feminista organizado, que depois vai se dissociar e vai fazer um movimento próprio, que vai virar o GALF, que é o Grupo de Ação Lésbico-Feminista, que vai ter sua própria publicação, que é o Chana com Chana. E quando viram a possibilidade lésbica, a gente vai fazer essa passão. Exatamente. Então, uma salva de palmas, a gente vai fazer essa passão. A gente acabou tendo duas datas, tem duas datas, não é? Então, foi um pouco motivado por esse desejo, como historiadora, pesquisadora e tal, de entender a que linhagem a gente pertence, a eu pertenço, esse trabalho pertence, e de resgatar essa história que começa a ser mais escrita graças a um processo mesmo de trabalho, de formação de vários pesquisadores, muitos aqui sentados, outros aí, com certeza, outros que estão agora chegando na academia ou desenvolvendo suas pesquisas independentes, agora que a gente está reescrevendo essa história e é extremamente, é muito excitante fazer parte disso. Saber que, na verdade, essa história nossa está sendo reconstruída aqui e agora, que nada está dado e que boa parte do que nos foi contado vai ser desconstruído para poder ser re-relatado, re-narrado de forma diferente. Então, do boletim Chana com Chana, a gente chega na Operação Sapatão, que era a versão feminina da Operação Limpeza, que era contra as travestis, Tarântola. Eu acho que teve várias, hein? É. Então, aí algumas fotos de um episódio violento que rolou no Ferros, que era um bar de sapatonas no centro e que acabou sendo conhecido por uma interpretação que foi veiculada no Lampião como o Stonewall brasileiro. É um evento de 83, quando as meninas que faziam a frequência do bar e parece que eram dos poucos bares onde havia essa liberdade para esses encontros, elas são impedidas de vender o boletim Chana com Chana lá dentro. E elas se revoltam e se organizam e chamam a Folha de São Paulo, chamam outros jornalistas, chamam advogados, chamam uma vereadora, Irede Cardoso, e planejam uma ação de invasão ao bar exigindo o direito de vender lá, assim como eles permitiam que a Legião da Boa Vontade entrasse para fazer propaganda homofóbica, o que os donos do bar permitiam, sendo todas as frequentadoras lésbicas, elas exigiram o direito de vender o Chana com Chana e acabaram ganhando depois de muita confusão que foi parar na imprensa. Então, foi um grande evento que acabou gerando mais lucro para os donos do bar, porque o bar ficou tão mais conhecido que as sapatas de outros bairros e outros segmentos sociais começaram a frequentar lá também. E acho que vale pagar também o tributo à memória da Roseli Roth, que foi a líder desse movimento, que faleceu muito cedo, se suicidou depois de várias crises de transtornos psíquicos, sofrimento psíquico e tal, mas, enquanto esteve viva, com a sua formação em filosofia, pós-graduada em sociologia, ela conseguia abordar essas questões publicamente, dando entrevistas em jornais, indo no programa da Hebe Camargo, televisão, falando para um público Brasil, que, enfim, talvez nunca tinha ouvido falar desses assuntos abertamente, com toda propriedade e consistência teórica, conceitual e muita coragem de se apresentar, coisa que muita gente até hoje ainda não tem. Ela é pioneira da visibilidade gay e quem tem feito a manutenção desses arquivos do galfo, do boletim e da memória da Roseli, é a sua ex-parceira, a Miriam Martinho, que tem um blog chamado Um Outro Olhar, também vale a pena conhecer. Entre outros grupos, ativistas que têm processos de pesquisa. E aí a gente chega no movimento de arte pornô, que eu vim a conhecer muito recentemente, a partir das pesquisas da Fernanda Nogueira, dos artigos que ela publicou na revista Consínitas e na Vídeo Brasil, naquela publicação muito interessante intitulada Alianças de Corpos Vulneráveis, tem alguns artigos dela que falam desse movimento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro nos anos 80 e que, estranhamente, eu nunca tinha ouvido falar antes. Falha minha, será? Ou falha das narrativas históricas mainstream que, de fato, desconsideraram essa produção? É fantástica. Eles produziram vários fanzines, fizeram um manifesto, fizeram várias performances na praia. Uma das motivações, pelo menos, que proporcionou as ações mais radicais da gangue, como eles se auto-intitulavam, foi aquele episódio da censura do Top Les na Praia de Ipanema, no verão da abertura, em que a... acho que é Mônica Maieschi, 17 aninhos, foi presa depois de ser praticamente violentada por um grupo de homens que ficaram jogando cervejas e latas e xingando e ameaçando violentá-las. E a polícia chega e, ao invés de conter a turba, a violenta, leva as meninas para a prisão. E, é claro, que depois surgem novas ações na mesma praia, mais mulheres fazendo Top Les. ficou conhecida como a crise do Top Les e motivou várias ações, entre elas a da gangue com o movimento pornô. Eles fizeram várias fanzines, várias produções editoriais, tipo, mimeógrafos, xerocos e tal, muito provocativas. E a publicação mais bem impressa, vamos dizer, uma produção editorial já mais cuidada, é a antologia de 84, que é praticamente impossível encontrar em Sebo. Já revirei, procurei em todos, se alguém ouviu falar e tal, adoraria conhecer, dar uma folheada para além das imagens virtuais que a gente encontra na internet. Fechou. Vou falar do trabalho do Caio Trindade. Adoro. Do Caio Trindade, é isso aí. Do Caio Trindade, não importa o acabamento. É isso aí, eles estão aí. Eduardo Kac, Caio Trindade. Pedi para ele pessoalmente, se você fizer a ponte, eu te agradeço. Vamos. Beleza, gente. E, para fechar, só para chegar lá em alguns trabalhos do Eduardo Kac, que também recentemente foram para... têm sido mais expostos. Artistas como o de Nilson, que também faz parte do material educativo, ouvir já. E, para fechar, com o nosso querido Belisario Franca e Ricardo Elkinde, com esse trabalho lindo que, enfim, é muita arte aí que a gente não conhece, muita história para contar. E acho que depende da gente se coordenar, se juntar, não para ter consenso, mas que seja para promover as polêmicas mesmo, para que a gente possa conhecer melhor a nossa própria história. É isso aí? Deixa eu dar uma palavra rapidinha sobre o trabalho da Simone. Pouco tempo depois que eu cheguei no Rio, com o meu marido na época, eu tive a honra de receber o livro dela, das mãos dela. E esse trabalho é um trabalho representativo, sim, por causa da forma também, acho que junta forma e conteúdo, e isso é o legal. Porque, para a nossa população LGBTI, ter essa imagem é poder nos ver em lugares que a gente não se vê. E isso é muito importante, mesmo que seja um lugar que as pessoas possam ler como heteronormativo, é uma releitura dessa heteronormatividade, desse patriarcado, e isso é importante. Que o seu trabalho siga, ele é fundamental, ele é extraordinário. Então, força, gente, vamos financiar, viu? Obrigada, querida. Valeu. Agora, obrigado, Simone. Amara Moira, por gentileza. Olá. Estou muito feliz com o convite que eu recebi, muito feliz de estar podendo participar desse debate envolvendo o Cuiu Museu, que era algo que eu acompanhei à distância lá, aquela repercussão toda nas redes sociais em Porto Alegre, aquele momento que você lamenta não estar em Porto Alegre, não morar lá, não passar por lá durante aqueles embates, mas é importante agora poder presenciar essa exposição, ocupando aqui o Parque Lage, que é um espaço muito incrível também, um espaço muito novo. Para mim, já vim para o Rio várias vezes, mas foi só acho que um mês atrás que eu conheci pela primeira vez o Parque Lage, que eu pude frequentar uma atividade aqui, foi muito bonita, está sendo muito interessante conhecer esse espaço, esse novo espaço. Bom, antes de começar a minha fala também, queria dizer que eu estou extremamente honrada com uma... Desculpa, eu vou ter que sair para a gente, porque vai estrear agora um filme sobre a Marielle, pronto, e eu tenho que estar presente lá também. Marielle? Perdoa. Não, tranquila. Não, vai ser no filme do outro. Perdoa. Beijo também. Beijo também. Boa sorte. Então, estou muito... Como dizer... Então, uma coisa inesperada para mim, mas estou muito honrada, porque ano passado eu comecei, eu quis começar um levantamento das obras publicadas por pessoas trans no Brasil, e eu lembro naquele momento, eu conhecia 15 livros, e aí fiquei super surpreendida, falei, nossa, 15 livros, temos 15 livros, que maravilha, e de repente comecei a publicar isso na internet, começaram a vir mais indicações, e de repente hoje a lista que eu tenho possui 47 obras, e a pessoa que escreveu a primeira dessas obras está aqui presente, é justamente a Rúdi Pinho que está ali, cumprimentando a Jaque, uma figura importantíssima dessa história, ela sozinha publicou uma quase... Se não me engano, eu encontrei sete obras, até queria depois conversar com ela para saber quais são as outras que ela falou que existem também, já foram publicadas, mas... e que tem sido bastante um foco das minhas produções, dos meus estudos quando eu penso em narrativas trans, porque é por meio dessas obras que a gente foi escrevendo que a gente também vai se deparando e vai se dando conta de como a gente foi criando uma narrativa que viabilizasse a nossa existência, que explicasse o que somos ou que inventasse uma maneira de existirmos. Eu lembro... É interessantíssimo pensar dentro dos textos dela que tem um antes da transição onde ela já começa... Ela já escreve autobiograficamente, sempre escreveu sobre si, e tem lá algumas passagens muito interessantes a respeito disso, e tem o depois da transição, e como pensar a si mesma nesses dois momentos, esses choques, assim como o que todas as obras trans têm nos permitido pensar a respeito de como fomos forjando as palavras que explicam o que somos e o nosso direito de existir. Eu lembro... Uma dessas obras que mexe muito comigo sempre é justamente a Fernanda Farias de Albuquerque, a princesa. Ela falando que duas metades de coco foram meus primeiros seios. Brincando, então, de imaginar esse corpo feminino com duas metades de coco lá no interior da Paraíba. Então, primeiro dentro... Primeiro com o coco, depois nas brincadeiras infantis. Mais para frente, quando ela vai para as grandes cidades, ela acaba descobrindo outras formas de transformar o corpo, porque ela entendeu também muito cedo que ela não poderia ser a mulher... Está cheirando queimado a impressão minha? Está cheirando queimado, é... Eu adoro que o corpo e também o corpo e também o corpo e o corpo e o corpo e o corpo e o corpo está todo bem lá. Desculpa! Então, me interessa muito ir atrás e pesquisar essa história de que maneira fomos criando uma narrativa que explicasse o que somos, tanto para nós quanto para o mundo. Porque também não basta existir só para nós. Um dos primeiros lugares onde encontra essas narrativas sobre pessoas trans, onde elas próprias colocam suas palavras no papel, são em manuais psiquiátricos do final do século XIX. Então, você vai lá encontrar no Psicopatia Sexualis, do Kraft Eben, um grande pensador das parafilias, de tudo que ele encontrou, que ele imaginava como perversão sexual. E lá está um relato que ele quis que viesse em primeira pessoa. Então, ele permitiu que essa figura escrevesse a própria história e trouxesse essa história para dentro do seu livro, chamando aquilo de uma metamorfose sexual, dentro da terminologia da época. E é muito importante ir atrás dessa terminologia para a gente descobrir também de que forma novas formulações foram permitindo que a sociedade compreendesse que era possível existir de outras maneiras. E aí vem isso. Eu lembro também, no começo do século XX, já uma outra figura brilhante, Magnus Hirschfeld, um grande sexólogo que acompanhou de longe a cirurgia da Lili Elbe. Esteve presente a garota dinamarquesa. E ele, de forma muito lúcida, em 1913, ele publica um livro chamado Travestis, um livro que não tem em português, foi escrito em alemão, foi traduzido para o inglês. As versões em alemão e inglês estão disponíveis na internet, é fácil de encontrar. E aí, nesse livro, ele traz 16 relatos, 16 casos que ele estuda de pessoas que tinham, como ele pensava, uma fixação por vestir-se com roupas atribuídas a outro gênero. E aí ele convida essas pessoas a refletirem, a escreverem sobre o que elas buscam com isso, o que as leva a isso, contar um pouco da sua história. Então, ali a gente tem um monte de pequenos relatos autobiográficos dessas figuras pensando o que elas eram, tentando explicar com suas próprias palavras o que elas eram. E é muito interessante isso, porque quando ele vai para os relatos escritos, e quando ele traz esses relatos, o que ele acaba descobrindo, e ele coloca isso com toda clareza, é que as pessoas trans não são um anexo, um desdobramento da homossexualidade. Na verdade, essas pessoas travestis, que ele vai chamar transvestidas, que ele vai colocar nesse período, essas pessoas têm uma orientação sexual múltipla. Em 1913. Em 1913, ele já colocando que elas podiam ser homossexuais, heterossexuais, bissexuais, inclusive algumas eram assexuais. Não com essa palavra, assexual, ele colocava como autônomo sexual, então se resolviam sozinhas. Mas é muito interessante pensar essa lucidez em 1913, e hoje... Hã? Então, é muito interessante pensar que ainda hoje estamos... A gente, então, está diante desse... Tendo que afirmar algo como isso. Afirmar que pessoas trans têm direito a orientações sexuais variadas. Ainda hoje sou questionada se sou mesmo trans quando alguém me vê com uma mulher, de mãos dadas, quando a gente está se relacionando. Assim como questionam homens trans quando estão se relacionando com outros homens. São sempre questões muito interessantes que me fazem pensar que, mais de 100 anos atrás, já se percebia que, olhando para essa população, que essa população não fazia sua transição por conta de um desejo sexual, mas o que a gente vê de lá para cá foi que continuaram atrelando a nossa busca pela nossa identidade, por outras maneiras de existir, a um desejo sexual. sempre nesse campo do sexual. E por isso é tão importante que a gente dê espaço para que essas narrativas existam. Mas, ao mesmo tempo, é importante que essas narrativas existam, que elas circulem, que elas se façam, se produzam, mas é interessante que essas narrativas são cobradas apenas de nós. E são cobradas de nós. O tempo inteiro são cobradas de nós. Se você é uma pessoa trans, você é uma pessoa que tem que se explicar o tempo inteiro, você é uma pessoa que o tempo inteiro tem que dizer quando, como, por que você virou trans, por que você existe dessa maneira. É cobrado isso de nós. E, ao cobrarem isso de nós, uma das coisas curiosas é justamente que não cobram de si. A parte da sociedade que nos cobre explicação é a parte que não oferece nenhuma explicação para por que ela é o que ela é. Então, é como se nós tivéssemos que explicar alguma coisa e não essa outra metade também. É nos cobrar do tempo inteiro que forneçamos explicações para justificar o que somos. E é interessante que, quando a gente produz essas narrativas, essas explicações, a gente também convida essa outra metade a repensar a maneira como ela própria entende a si mesma. Isso tem sido algo muito bonito em espaços feministas que respeitam as narrativas trans. Vejo muitas amigas cisgêneras dizendo que elas aprendem a repensar o que é ser mulher a partir do contato com pessoas trans. Pessoas trans fazem com que elas entendam o que elas são de outra maneira. Isso é muito necessário, isso é muito bonito. É um diálogo que a gente vai travando com a sociedade, onde a gente vai se impactando de forma conjunta. Então, são questões que me interessam super. Mas existem... Então, essas narrativas, essas tentativas de se encaixar, essas tentativas de fazer sentido, mas existe toda essa história em que a gente não conseguiu, de fato, fazer sentido e que fomos muito violentadas por conta disso. Eu fico pensando, por exemplo, na primeira pessoa trans que fez cirurgia no Brasil. Não sei se vocês conhecem a história do primeiro médico que operou, mas também da primeira figura que conseguiu fazer essa operação. Em 1971, Valdirene Nogueira. É uma figura que está viva ainda hoje. Ela foi operada pelo médico Roberto Farina, em segredo. Ele, de uma forma meio militante, ele entendia que essas figuras estavam completamente abandonadas pelo Estado, pela medicina, e já existiam conhecimentos suficientes para legitimar intervenções cirúrgicas que ajudassem essas pessoas a lidarem melhor com os seus corpos. Então, de uma forma militante, ele aceitou começar a tratar e a fazer cirurgias em pessoas trans sem cobrar, de forma autônoma, de forma escondida, embora ele fosse um médico reputadíssimo do HC da USP. E é interessante que, em 1976, essa figura aparece em um cartório e vai requisitar. Depois de ter feito a cirurgia em 1971, ela aparece em 1975, 1976, no cartório, e diz que tem uma vagina, gostaria de retificar meus documentos. Durante a ditadura militar. Imagina, não é a primeira pessoa que conseguiu retificar o seu documento. Então, ela não conseguiu nesse momento. Não é a primeira pessoa que teve uma ideia do tipo. O João Nery, que é aqui do Rio, também teve uma ideia parecida, mas ele imaginou que não dariam para ele se ele dissesse nessas palavras. Então, ele simplesmente fingiu que nunca tinha sido registrado e conseguiu, então, o seu registro masculino. Ele já tinha 27 anos, já era formado. Ele fingiu que tinha 18, era um jovenzinho, e deram para ele uma nova certidão de nascimento com que ele recomeçou sua vida. Então, são questões interessantes que a gente vai buscar nisso. E aí, quando a Valdirene vai buscar o seu direito de retificar o seu documento, o que aconteceu foi que as pessoas ficaram pasmas. Elas não imaginavam que aquilo era possível. E aí sujeitaram ela a exames muito invasivos e violentos no IML. Então, o processo dela, eu estou lendo esse processo, estou escaneando esse processo lá em São Paulo. tem fotos onde estão colocando réguas métricas dentro da vagina dela para ver a profundidade, e fotografando isso. É uma violência absurda. Sendo que ela entrou com o habeas corpus para tentar impedir que isso acontecesse, e esse habeas corpus foi negado. O Estado se deu o direito de invadir esse corpo, de violentar esse corpo para tentar determinar o que ele era. E, ao descobrir que, então, não tinha sido feita essa cirurgia, foram atrás da pessoa que o realizou. E foram atrás, processaram esse médico por lesão corporal gravíssima, dizendo que o genital, os genitais são bens inalienáveis do ser humano e que o consentimento da vítima, nesse caso, é irrelevante. Olha que interessante. Não, com certeza. Não, essa régua era porque eles não conseguiam acreditar que aquela vagina tinha sido feita. Então, eles ficaram pasmos, queriam entender a profundidade que aquilo tinha, o quanto aquilo, de fato, era uma vagina ou não, e trouxeram isso para dentro do processo. Uma das coisas que foram ditas ali, e isso dialoga diretamente com a militância de pessoas intersexo, o Amiel talvez vai gostar de conhecer esse processo, é que uma das coisas que foram ditas ali pela acusação, pela promotoria, foi que nenhuma cirurgia é capaz de transformar um homem em uma mulher. O máximo que é capaz de fazer é um eunuco estilizado para a satisfação de prazeres perversos. Isso está sendo colocado ali. Isso está sendo colocado, inclusive, que aquela cirurgia era completamente desnecessária, que o que era preciso fazer era justamente submeter esse indivíduo a um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para que ele aprendesse a se aceitar. Então, nesses termos. E o advogado vai colocando coisas muito perversas. Ele fala assim, agora, se acontecer de um pai de uma família ter um filho homossexual ou transexual, na linguagem que estão querendo impor aqui nesse processo, o que esse pai de família deveria fazer? Levar o filho a um psiquiatra para que ensine essa criança a se aceitar, conforme a natureza o criou, ou levá-lo a um cirurgião plástico para mutilá-lo. Coloca esse tipo de argumentação dentro do texto. É sempre focado na imagem do pai. Estamos falando de uma pessoa maior de idade, que decidiu por conta própria, que tinha a sua vida, quem é pai, sabe? Que pai, que porra de pai. Mas é sempre nesse lugar. E, junto, vindo na argumentação, vão se revelando quais são os temores, de fato, por trás desses novos corpos que vão surgindo. Vão surgindo esses novos relatos. Por exemplo, uma das coisas que é colocada ali, e é muito interessante, é justamente falar, se esse tipo de cirurgia começar a acontecer com mais frequência, vai ser preciso criar um mecanismo jurídico para anular os casamentos que esses indivíduos venham a fazer com homens que poderiam estar sendo enganados. Ou seja, nós já começamos a perceber que, diante desse tipo de intervenção corporal, as pessoas começam a estar com medo de estar se relacionando com pessoas que não são mais cisgêneras. Elas começam a estar com medo de se relacionar com pessoas que elas não sabem dizer com que genital nasceram e para que foram criadas. Elas foram criadas para ser o quê? Esse é um dos grandes temores. Isso tudo é muito revelador. E é muito interessante perceber que ainda hoje esses temores estão muito vivos na sociedade. Porque isso não é simplesmente uma questão do outro. Isso não afeta somente o outro. A pessoa por quem você se sente atraído, a pessoa que convive com você, afeta a sua própria compreensão de si mesmo. Então, no caso da Tiffany, a jogadora de vôlei, por exemplo, foi muito interessante perceber que... Eu pesquisava no Twitter de vez em quando as reações quando tinha jogo dela e mais de 90% das reações inconformadas eram de homens cisgêneros que estavam inconformados por ela estar sendo aceita dentro de uma modalidade feminina de vôlei. E aí esses homens diziam coisas como cadê as feministas para impedirem essa atrocidade, essa covardia? Nenhuma cirurgia faz um homem se tornar mulher. Ela é mais homem do que eu. Olha que coisas interessantes essas frases vão dizendo, porque é como se elas fossem nos revelando que para esses homens era perigoso que um corpo que nasceu como o corpo deles pudesse se tornar um corpo de mulher. Isso criava uma instabilidade para cima deles próprios. Existia uma verdade que explicava por que eles se tornaram homens e por que eles existiam como homens. E, de repente, essa verdade estava sendo colocada à prova. Essa verdade estava sendo contestada. E, quando ela está sendo contestada, esse outro sistema ao redor, que nos olhava de forma muito distante, e foi muito interessante a forma como ele trouxe esse debate sobre as pessoas trans sendo o assunto, um assunto dentro da universidade, mas nunca um assunto que mexia com as estruturas mesmas, com as formas como essa universidade se pensava ou se entendia. Tanto que a recusa ao termo cis foi até muito recente. Em muitos casos, hoje, estudiosos, pesquisadores e pesquisadoras que colocaram o termo cis nos seus trabalhos foram à revelia do que seus orientadores e orientadoras queriam. Foram peitando orientador e orientadora, porque a parte de cima não estava disposta a comprar essa terminologia. É muito cedo, não existe ainda definição, esse conceito ainda precisa ser melhor entendido. Mas falar de trans era perfeitamente normal. Aquele grupo ali, trans, nós sabemos exatamente o que significa, mas o grupo que não é trans, esse grupo não precisa ser nomeado, esse grupo não precisa... Nós não precisamos nomear o que não é trans. A gente nomeia somente aquele grupinho ali isolado. É muito interessante essa lógica. Ou seja, quando a gente vai se tornando um grupo dentro da sociedade, quando a gente vai se impondo, a gente vai também impondo que essa sociedade repense a si mesma. As verdades que existiam antes que nós pudéssemos existir, elas passam a ser colocadas em xeque. E, bom, começo do século passado, final do século XIX, já existiam algumas narrativas de pessoas trans, algumas narrativas que hoje a gente pode reivindicar como narrativas trans. Mas é interessante pensar que elas se intensificam de forma muito brutal a partir de um determinado momento, o que mostra também o quanto pessoas trans são, muitas vezes, sintomas de desenvolvimentos da história. Então, por exemplo, quando começamos a ter desdobramentos da medicina, descobrimos os hormônios, descobrimos que corpos se tornam masculinos, assumem uma afeição que a gente entende como masculina ou uma afeição que a gente entende como feminina por conta da presença ou ausência de substâncias. Isso afeta consideravelmente a maneira como a gente entende gênero. Esses medicamentos que são descobertos e produzidos a partir de então, a princípio, eles serviriam para regular esses corpos. Então, um dos textos que eu mais gosto falando sobre isso é o texto junkie do Paul Preciado. É um texto brilhante, foda demais, que mexe bastante com até a minha maneira de entender luta trans, entender gênero. Ele vai falar que, no século XIX, a mulher barbada era um objeto do circo, era algo para ser rir, era uma aberração, era uma coisa inaceitável. E aí, de repente, no século XX, ela se torna uma cliente potencial de clínicas estéticas e produtos de beleza. Ela se torna uma pessoa que tem uma disfunção endocrinológica, uma pessoa que pode consumir medicamentos para corrigir esse estado do seu corpo. Só que, se a gente tem uma figura que antes tinha pelos e não era possível fazer nada contra isso, e agora a gente tem uma figura que tem pelos e é possível fazer algo em relação a isso, a gente começa a dar ideias para outros sujeitos também. A gente não inventou a cirurgia de redesignação sexual para pessoas trans, talvez. A gente foi experimentando, e eu acho que tem muito a ver com a própria história das pessoas intersexo, de tentativas de corrigir esse corpo que era entendido como um corpo errado. Então, um corpo que tinha um genital que a gente não conseguia, de forma muito clara, definir como pênis ou como vagina. Era preciso que a gente pudesse chamar esse genital de ou pênis ou vagina. Vamos desenvolver, então... A Valentina, a Valdirene também. A Valdirene, no processo para se defender também, também se vale disso. Vai falar que ela tinha um pênis rudimentar, que vai alegar um monte de coisas para tentar se colocar dentro dessa categoria da intersexualidade. A promotoria vai recusar. O juiz, em primeira instância, vai recusar. Vai, inclusive, dizer que essa cirurgia era desnecessária, segundo os autores que ele lia. É muito interessante. O juiz vai decretar que aquela cirurgia era desnecessária, por mais que o sujeito, o indivíduo, dissesse que aquilo fez muito bem. Aquilo era realmente o que queria. E aí condenam esse médico, em primeira instância, a dois anos de prisão. Ele recorre em liberdade. E, na segunda instância, ele consegue reverter o caso. Mas é interessante também as coisas que começaram a ser ditas sobre esse médico. E que vão revelar também esse pânico com relação ao que poderemos fazer em relação aos corpos, quanto mais vamos desenvolvendo tecnologias de modificação corporal. Uma das coisas mais curiosas que era dita era que, se você for fazer uma rinoplastia com ele, mexer no seu nariz, é melhor não fazer com ele, porque você pode sair com um pinto no lugar de nariz. Até hoje, construir cirurgicamente um pênis é uma coisa dificílima, mega experimental. São poucos os lugares no Brasil que fazem. Mas, nos anos 70, já se acreditava que podiam colocar, inclusive, no seu nariz um pênis. Muito interessante o pânico das pessoas com relação ao que essas transformações corporais, esses desdobramentos da medicina poderiam começar a gerar. É como se agora nós já não pudéssemos... O corpo não fosse um destino, o corpo não fosse uma prisão, e não pudéssemos mais nos basear no corpo para entender o que éramos. Era preciso, então, ir para cima do médico e impossibilitar que médicos tivessem a ideia de operar essas pessoas. Olha que interessante. Formas de impedir que esses corpos ocupassem espaços de fato. Deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo. Acho que eu já estou... Não quero... São várias coisas que me levam a pensar o quanto essas narrativas sobre gênero, sobre homem e mulher, masculino e feminino, vão sendo colocadas em xeque. Nos anos 1980, acontece outro fenômeno muito interessante, que é o fenômeno Roberta Close. Não sei quem aqui tem idade para saber quem foi Roberta Close, mas é uma figura que mexeu muito com a minha adolescência. A primeira mulher trans a estar na capa da Playboy, 84. E ela causava tumulto. Em 84 saiu um clipe, uma música do Erasmo Carlos sobre ela, onde ele dizia, não fosse o gogó e os pés, a minha lente estava na dela. No corpo da mulher, nota 10, dá um close nela. E ela aparecendo no clipe. E brincando com isso. Olha onde estamos indo buscar os elementos que vão comprovar se aquela figura é uma mulher ou um homem, no gogó e nos pés. Percebe que alguma coisa está sendo colocada? Começa a ficar complicada ali. E eu gosto também de lembrar a manchete, uma manchete que saiu nessa época, junto com esse fenômeno Roberta Close, que ocupou um jornal importante, se não me engano, Notícias Populares, que era assim, a mulher mais bonita do Brasil é um homem. Olha que frase interessante. Essa frase é reveladora de que essas palavras estão em conflito. A gente está passando por um processo de desestruturação do que significa homem e mulher. A gente poderia, talvez, traduzir essa frase em uma terminologia mais atual, pensar, a mulher mais bonita do Brasil nasceu com pênis, ou é trans. E, nisso, a gente vai se dando conta que homem e mulher são palavras polissêmicas. Vão assumindo sentidos inesperados. Homem, nessa frase, significa nascer com pênis. Mulher significa existir como mulher. Aí a gente entra nessa luta da aparência e essência, o que você é de fato e o que você parece ser, mas a gente não tem acesso ao genital das pessoas. Começa, então, a ficar difícil a gente ir se basear nesse elemento quando a sociedade já não consegue mais criar corpos para espelharem os genitais que elas têm. É um pouco essa a transformação que pessoas trans vão fazer na sociedade. É um pouco esse tipo de perturbação que a gente vai causando, causando essa maneira que a gente vai questionando essa sociedade a ter que se reinventar, a ter que se reinventar outras narrativas para explicar o que ela é, porque as narrativas que valiam até que a gente começasse a existir em peso, até que a gente passasse a não ser mais ignoradas, até que ficasse difícil ignorar a nossa existência, essas narrativas já não dão mais conta de explicar essa sociedade. É preciso, então, buscar novas formas de explicá-las. E aí, com a Roberta Close e com essas tantas outras mulheres e travestis nesse período, vai surgir a expressão da mulher de pau. Mas é interessante pensar que essa mulher de pau, naquele momento, ainda significava um paradoxo. Era um avanço já. A gente pensar, o pornô usa bastante dessa expressão. Mulher de pau. E, quando vai explicar essa expressão, vai se valer de uma explicação que é, ao mesmo tempo, misógina e transfóbica. Vai dizer, muitas vezes, que mulher de pau é porque é uma mulher com algo a mais. E aí, o pênis, com relação à vagina, é considerado um algo a mais. Mas a própria ideia de que é uma mulher com algo a mais significa que esse algo a mais não é esperado em mulheres, não é possível de existir em mulheres. Então, é como se estivesse... A explicação é uma forma de negar que, de fato, estamos já diante dessa nova concepção de mulher. Estamos vendo uma mulher, mas é uma mulher de pau. Mas é uma mulher de pau. Mas tem um pau. E é interessante perceber que, se surge, a princípio, como um paradoxo, a gente vai vendo, nesses últimos momentos da nossa história, nesses últimos dois anos, a libertação... É que essa expressão vai deixando de ser um paradoxo. E um dos lugares onde eu vejo essa expressão deixando de ser um paradoxo é, por exemplo, nas músicas da Linda Quebrada, que ela vai, em determinado momento, colocar... Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem peito, tem bunda, tem jeito, e o pau de mulher. Ela inverte a expressão. Agora, não é mais só uma mulher de pau, mas é um pau de mulher. E, a partir do momento que essa expressão passa a poder ser invertida, esse é o momento em que a expressão deixa de ser um paradoxo. Esse é o momento em que a gente acabou de vez com qualquer possibilidade de a gente voltar a fundar a mulheridade de alguém ou a homensidade de alguém no genital com que a pessoa nasceu. Até porque esses genitais, cada vez mais, a gente vai percebendo que eles são perfeitamente manipuláveis e transformáveis por qualquer cirurgia. Então, é um pouco isso que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente poder começar esse debate entendendo que essa luta trans não é uma luta que diz respeito somente a nós. A nossa existência, o quanto a gente vai se colocando na sociedade, vai transformando por completo essa sociedade. Não é possível só nos dar uma cadeirinha no canto e esperar que a gente fique ali, quietinhas, abaixando a cabeça. A nossa mera existência perturba, a nossa mera existência transforma. Muito obrigado. Super, super, super obrigado a todos, especialmente a você que acaba de falar. Eu queria fazer uma rapidinha pergunta para todo mundo antes de a gente passar, só porque... Enfim, é meu papel. Joga para eles. Mas eu queria, muito rapidamente, eu acho que vou começar pela Simone, porque eu acho que a pergunta que eu tenho a fazer ao Helder vai ser complementar. Simone, você falou rapidamente sobre algo que me interessa singularmente que a gente possa falar aqui, porque eu acho que vai entrar na baila de algumas das pulsões críticas que o Helder trouxe para a nossa discussão. Você falou, em um dado momento, sobre a fotografia, de uma certa separação primeira que haveria entre sujeito e objeto. Uma das coisas que, nos nossos trabalhos aqui no Núcleo de Ação Educativa, uma das perguntas que voltou a ressoar é com que liberdade a gente se dá para falar sobre esse outro e se esse outro não tem uma camada exotizante. Quando a gente fala que esse corpo dissidente é um outro, a gente está presumindo que esse corpo dissidente não é um corpo autor, não é um corpo capaz, plenamente capaz de imaginar, de solicitar, de propor, projetar imagens, experiências, sejam elas estéticas, políticas, da ordem do ativismo ou não. E me parece que isso está muito fundado no campo de onde você vens, não necessariamente da história, mas da fotografia. Eu queria rapidamente falar sobre sujeito e objeto, que você falasse, não é verdade? Bom, eu me lembro de ter me referido à relação sujeito-objeto quando eu estava falando da história, da concepção tradicional que está vigente em quase todas as ciências humanas. Que, na academia, se pressupõe uma neutralidade do pensamento científico, ainda quando se abre mão desse ranço do científico nas chamadas disciplinas humanas, história, antropologia, filosofia, mas ainda tem essa exigência de um rigor acadêmico em que, às vezes, o excesso de pessoalidade e envolvimento é signo de falta de objetividade, que a objetividade do conhecimento estaria garantida por um sujeito de conhecimento que se separa daquilo que ele está estudando. É claro que essa é uma epistemologia que é herdada do século XIX, mas que tem remanescentes aí ainda, contaminando. Não é à toa que, por exemplo, existe a resistência em aceitar o uso do termo cis como um conceito digno de entrar na academia, enquanto que o trans é digno, porque, supostamente, o cis era o natural, então não precisava ser dito, não deixa de ter uma analogia com a mesma relação das relações de poder entre sexos em que se pressupõe sempre o masculino, no plural, que é algo que está começando a ser, na prática, invertido por nós. Mas eu estava falando de sujeito-objeto aí. Na fotografia, eu não sei, eu acho que a fotografia coloca essa separação para nós por uma questão de ordem até tecnológica. Se a gente se mistura demais, em última instância, a gente não vai conseguir sequer focalizar. A gente vai gerar um blã ali, porque as objetivas, elas têm uma distância mínima de foco, e outros detalhes técnicos que pressupõem que o instrumento fotográfico esteja a uma certa distância daquilo que ele está fotografando. Agora, a relação do artista, autor, fotógrafo, que está, vamos dizer, idealizando, manejando esse equipamento para construir essa imagem, isso já é de outra ordem. Muitas vezes, os artistas, eles se colocam, eles confundem esses lugares de sujeito e objeto, eles idealizam a imagem e se colocam na frente da câmera para serem retratados. Então, com quase todos os artistas que trabalham com performance para a câmera, isso é um fato. Então, onde é que está a relação, a diferença entre sujeito e objeto aí, ela se perde. Essa é uma primeira ideia que me vem à mente, mas eu não sei se é exatamente o que estava na sua cabeça. Foi? Foi, claro. Obrigado. É, Odir. Eu vou puxar... Tem um trecho do seu livro que me agrada singularmente. Se eu não me engano, está na introdução do seu livro. Em que, quando você convoca a ideia de darkroom, você faz uma enumeração de verbos que convocam outras ordens de sensibilidade do corpo. A gente falou muito sobre a impossibilidade de um queer enquanto uma estrutura fixa, rígida, e que atenda às expectativas, sejam elas quais forem. É muito mais sobre subverter isso. Seria... Estaria nas tecnologias do corpo possibilidade de a gente tentar compreender essa plasticidade dos corpos? Estaria no corpo uma tecnologia possível? Nossa. Que difícil. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que no livro que você leu, provavelmente, eu muito mais falo do que faço, realmente. No livro seguinte, que vai ser agora, pela editora de Vires, eu tento pensar a literatura justamente por essas outras tecnologias do corpo. Eu acho que ali está muito mais dito do que trabalhado, de fato. Mas o que eu acho que eu quis dizer aqui é de tentar estar atento às normatividades que isso também pode criar. Entende? Porque isso, me parece, o que você disse, os verbos que eu usei, me parecem ter alguma potência política agora. Inclusive, quando eu, enfim, pensar, por exemplo, a Lígia Clark também, que está lá no museu, por que aquilo não está para ser lambido, babado, enfim, tocado. Então, é isso. Para mim, sim, passa por aí nesse momento, mas eu também estaria atento se isso fosse a única possibilidade também. Então, para mim, faz todo sentido agora, porque não é o que o encontra, não está dado como norma, e eu acho que a gente tem que começar por aí, mas atento também às novas normatividades. Acho que é isso. Obrigado. Amara, querida, por gentileza. Tem um vídeo que a gente viu largamente seu, da fala do MASP, que você fez lá. E me interessa singularmente como você fala que, a partir da transição, aquele espaço lhe parece muito mais desconfortável do que antes da transição, e você, em um dado momento, fala assim, tudo isso perde o sentido, e me agrada muito, de dentro de uma instituição cultural, ouvir sobre a perda de sentido, não no sentido de que ela dinamitasse a experiência em uma instituição cultural, mas como ela coloca em xeque, coloca em questão. Nesse mesmo, nessa mesma fala sua, você rapidamente aborda algo que é um campo de pesquisa seu, me corrija se eu estiver errado aqui, mas que é a ideia do ininteligível, que você começa no James Joyce e termina no Pajubá e nessas várias conformações que vêm desde o passado brasileiro, da população escravizada, da matriz yorubá, e da linguagem, da plasticidade dessa linguagem, da linguagem como um espaço de resistência. depois você faz algumas, assim, de maneira muito bonita, vai flertar com os termos cis e trans, da transamazônica, o cisplatino, voltando a esse radical. Eu queria te convidar só a rapidamente dividir isso um pouco aqui com o pessoal, porque me parece que isso tem uma função pedagógica bastante potente, assim, da gente distribuir esse conhecimento. Uma das coisas que eu queria, antes de agradecer, a fala dos companheiros aqui, porque me trouxeram referências maravilhosas, incríveis, estou aqui fervilhando de curiosidade para conhecer melhor, inclusive, estava... Eu tenho outras opiniões a respeito do Bom Crioulo, acho que o Bom Crioulo não é um livro tão comportadinho como ele parece ser, ele vende ali uma crosta de... É como se ele usasse o discurso da abjeção, essa relação é inaceitável, seres inaceitáveis, tudo mais, para ter a autorização para trazer essa narrativa, porque aquilo é descrito em minúcias, a relação sexual daquelas duas figuras é descrita em minúcias, entre dois homens, aquilo é muito forte. Não à toa o livro foi para as poeiras das bibliotecas, porque parece que passou do limite. Ou seja, tem algo que está na superfície, mas tem outras maneiras de interpretar o que significa isso na superfície. Mas gostei muito do Ferreira Leal, que eu não conhecia, vou atrás super desse autor. E, assim como várias das referências que você trouxe aqui, eu estou muito encantado, vou super buscar. E eu estava até lembrando que existe uma coleção de poemas gays dos anos 30 no Brasil, se não me engano, é Capixaba, um livro que se chama Cantáridas, poemas de Fesseninos. Já ouviram falar disso? É um livro absurdo. É um livro... Ele foi reeditado nos anos 80. Eram quatro amigos que escreveuam poesia de pegação, uma poesia mega erótica, mas é um erótico envolvendo só homens ali, homens e gêneros, falando abertamente sobre isso. Não é a melhor poesia que existe, mas é muito interessante pensar que existe um livro inteiro de poesia gay nos anos 30 no Espírito Santo. Então, é muito interessante pensar os lugares onde... Cantáridas, que eu chamo. É fácil de encontrar na instante virtual, pelo menos, essa reedição. O primeiro exemplar, nem sei onde isso se encontra, mas essa primeira edição, essa edição dos anos 80, se não me engano, é facinho de encontrar. E, bom, aí, respondendo à questão dos cis e trans, eu sempre gosto muito de dizer que, quando nos nomearam trans, estavam também se autonomeando não trans. E não trans tem um nome quando a gente entende o que significa trans. Trans é aquilo que cruza uma dada linha. Trans amazônica, cruza Amazônia, transatlântico, o navio que cruza o Atlântico. E se existe o trans, existe o que não é trans. Se existem as pessoas que a gente vai conceber, vai imaginar, em função de cruzar uma dada linha, existem as pessoas que permanecem sempre de um mesmo lado dessa linha, que dividiria homens de mulheres. Então, uma pessoa que foi criada para ser homem e que reivindica uma identidade feminina, ela cruza a linha. Ou uma pessoa que foi criada para ser mulher reivindica uma identidade masculina. é nesse grau. Estamos pensando que as pessoas trans são pessoas que cruzam a linha e, se existem pessoas que cruzam, é preciso que existam as que não cruzam e é preciso que as que não cruzam tenham nome também. E esse nome existe e existe no próprio latim de onde sai o trans. Trans, o oposto de trans no latim é cis. Trans, aquilo que cruza, cis, aquilo que permanece sempre de um lado da linha. Então, aquilo que fica sempre de um lado. A gente pensa, por exemplo, o antigo nome do Uruguai, República da Cisplatina, porque está deste lado do Rio da Prata. A Cisjordânia, a região que está de um lado do Rio Jordão, não cruza o Rio Jordão, que é entendido como uma linha divisória. Ou seja, é possível a gente entender os trans em contraposição ao cis. E é impossível a gente compreender o trans se não contrapondo ao cis. Ao nos nomearem trans, se autonomearam cis sem se dar conta. e talvez aí esteja um dos grandes problemas. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em homossexual e heterossexual, primeiro surgiu o termo homossexual, que é aquilo que rompe com a norma. Então, primeiro surge aquilo que parece romper com a norma, aquilo que parece que não é o comportamento esperado dos seres humanos. Nomeamos, então, aquilo que rompe com a norma. E só depois de algum tempo que foi inventado o termo heterossexual. Mas os dois termos foram inventados pela mesma categoria de pessoa, pelo mesmo pensador da sexualidade, pela mesma figura que estava pensando a sexualidade, o desejo e as relações humanas. Ou seja, a norma pensou os dois termos. Mas, quando a gente pensa no cis, quem propõe o cis é a comunidade trans que se empodera e que se sente no direito de nomear quem nos nomeou. Isso talvez seja uma das coisas mais indeglutíveis. porque falam tanto da importância da comunidade trans, falam tanto da importância de coisas que a gente trouxe, que a gente fez, das desconstruções todas, mas recusam aquilo que talvez não seja mais caro, que é nomear aquilo que nós não somos, nomear aquilo que nos nomeou, nomear aquilo a partir do qual existimos enquanto quem cruza. Se existimos enquanto quem cruza é porque a norma era não cruzar. E aí eu gosto sempre de provocar, tem um artigo que eu escrevi sobre isso e aí eu fico provocando lá, qual é esse incômodo em se dizer cis, se passa por esse lugar de, é uma pessoa que não cruzou, é uma pessoa que deixou de cruzar, como entender isso? É uma pessoa que nunca quis, é uma pessoa que tem medo de, o que significa esse cis? O que significa esse estar só de um lado dessa linha? E talvez, e por onde, como entender essa recusa a nomear esse termo, a existência desse termo? Isso é muito interessante. E eu acho que a resistência, a recusa, é justamente a desnaturalização da condição 6. Por quê? Se tem nome, é porque não é tão óbvio ou natural ou dado como se gostaria. É também uma opção. Sim, exato. e a pessoa tem que pensar sobre isso, a pessoa tem que inventar novas formas de explicar por que ela é o que ela é. Ela é o que ela é porque ela é ou porque a criaram para ser. Ela já se perguntou se é possível existir de outras formas. Quanto mais pessoas trans vão existindo, mais a gente vai convidando as pessoas a perguntarem se, de fato, essa vida que elas estão levando é a única que seria possível, a única em que elas estariam confortáveis. eu precisei ver outras pessoas existindo trans para acreditar que eu também podia brincar disso. E eu tive muito medo no princípio. Eu lembro, eu namorei pessoas trans antes da minha transição. Dez anos atrás, eu namorava uma pessoa trans. E eu lembro do dia que ela me perguntou se eu não queria, se ela não queria saber como é que eu ia ficar de mulher. Ela queria me maquiar, me montar, me deixar toda feminina. E eu falei, não, eu sou um homem, você para com isso. E eu fiquei brava com ela. Fiquei puta da vida. Não, para com isso. Porque era como se eu já tivesse alguma consciência de que, se eu desse um passo, eu não ia conseguir voltar para trás. Eu tenho medo, tinha medo. As pessoas são criadas para ter medo. Elas não são criadas só para serem heterossexuais e gêneras. Elas são criadas para terem medo de se imaginar qualquer outra coisa que não isso. Esse medo é uma categoria que impacta muito na nossa vida. Eu vou jogar algo aqui que é interessante porque é o que eu estou trabalhando. Então, eu sou uma pessoa intersexo, que está estudando a intersexualidade, mas eu estou começando a definir o conceito de endossexualidade. Então, é mais um conceito para vocês começarem a internalizar. Ou seja, as pessoas não intersexo que estão presentes aqui são todas pessoas endossexo. Só para adicionar aí o caldo de condições para a gente começar a pensar e entender. Deixa eu falar. Porque existem pessoas que têm ou pênis ou vagina, existem pessoas também que estão dentro desse espectro. E se a gente vai chamar essas pessoas que estão dentro desse espectro, que têm um genital que não se define inteiramente como pênis ou como vagina, essas pessoas vão ser chamadas de intersexuais, é preciso que quem tem ou pênis ou vagina também tenha um nome para explicar o que é essa condição, o que é existir dessa maneira. É muito lindo, inclusive. Quero muito ver textos a respeito disso para ver isso. Então, eu concordo total com a leitura que você falou do Bom Crioulo. Foi muito rápido o que eu fiz aqui. Mas eu queria falar de um outro sujeito que é pouco conhecido aí, que é o Jorge Jaime. Não sei se você ouviu falar. Ah, eu preciso desse livro. Onde tem esse livro? Eu tenho, eu posso tchar. Eu preciso de um livro. Então, Jorge Jaime é uma figura curiosa porque ele é lembrado hoje como um historiador da filosofia. Ele tem aí, sei lá, 50 livros, enfim, de história da filosofia. Ele publicou dois livros muito curiosos que tem, as capas são incríveis porque um se chama Homossexualismo Masculino e o outro O Homem que Chora. Eu acho que é isso. Estou com dúvida agora. E aí, as capas, assim, o homossexualismo masculino, primeiro tem uma coisa curiosa que está dividida em dois. Primeiro, é uma tese dele para a cadeira de medicina legal e aí, assim, uma coisa terrível. É tipo, o homossexual, chafurda na lama, etc. e tal, assim, assim, que age pior para ler, enfim. Mas, depois, ele anexa essa tese um outro texto chamado Lady Hamilton. E aí, supostamente, Lady Hamilton é alguém com quem, tipo assim, ele fez a biografia da Lady Hamilton, sabe? Assim, toda vez que eu leio esse texto, eu vejo ele falando dele mesmo, o George Jaime falando dele mesmo. E, assim, é incrível, acho que vale muito a pena ler, porque, assim, a Lady Hamilton também está chafurda na lama, enfim, tem essas interferências no texto, mas a Lady Hamilton também está dizendo quais são os locais de encontro. Então, assim, para quem, e, além disso, apesar de tudo isso, o livro, a capa, é vendida como se fosse dois homens provocantes, assim, né? Então, assim, seguramente, muita gente comprou aquele livro dizendo assim, nossa, que babado isso. Então, assim, quem comprou o livro pela capa? Mas, ao mesmo tempo, tentando fazer uma leitura de várias camadas que tem no texto, para quem não conhecia o Rio de Janeiro daquele momento, foi um achado, foi um guia gay, um guia LGBT de todos os lugares que ele teria ido. E é engraçado também que, além de Ramil, por que eu fico pensando essa história do George Jaime, acho que nunca ouvi ninguém falar, é a primeira, é a novidade, enfim. mas, aí ele vai construindo a Lady Hamilton e fala que, sim, a Lady Hamilton frequenta os bastidores do teatro, o seu loquet, etc. e tal. E, aí, depois, eu fui catar a vida do George Jaime e encontrei, assim, ele lá no teatro, com todas aquelas roupas que remitiam à Lady Hamilton, que estava chafordando uma lama, estavam ali, ele também, fazendo a mesma coisa. Então, assim, há uma série de livros aí e, depois, O Homem que Chora, que é um livro, assim, interessante também, porque ele divide em três e, na primeira parte, o autor diz que ele criou na literatura brasileira, o narrador diz que ele criou na literatura brasileira a figura do homossexual passivo afeminado. E, aí, tem esse jogo, autor, narrador, porque, na verdade, ele estava remetendo a outro livro dele. Então, assim, tem uma série de livros, O Homem Gasto, que é o livro perdido, mas vai sair em breve também para o editor. O Homem Gasto? Não, esse que eu falei do Ferreira Leal, O Homem Gasto. Onde que se encontra isso? Então, esse livro, teoricamente, está perdido e eu consegui encontrar uma edição e vai sair, acho que, esse semestre ainda, um prefácio e tal, vai ser reeditado agora. Tem um outro livro também que é curioso, que é, esse saiu agora recentemente, é porque estou fazendo muito trabalho de arquivo, eu fico de rato, de sebo, eu descobri um outro também que se chama Serões do Convento, que foi lançado agora em Portugal, que é, assim, babadeirésimo, faz parte dentro da linhagem da pornografia. Esse está disponível, acho que é R$ 4,00 na Amazon. Serões do Convento? Serões do Convento. Quem quer? Então, ele foi publicado anonimamente, mas se descobriu que é um autor mega conservador português, então ele publicava anonimamente para poder publicar as portarias dele. Tem outros dele também, perdidos. O Homem Gasto é de R$ 1.850. Não, R$ 1.862. Agora estou em dúvida porque são as datas parecidas. Um é de R$ 1.850, outro de R$ 1.62. É isso. A minha questão é mais para a Mara, mas pode ser para a mesa toda. Queria dizer que te admiro muito. Sou stalker mesmo. Vejo tudo, Facebook, tudo. É uma honra poder te ouvir falar aqui no Rio de Janeiro. Enfim, eu sou da UF, em Niterói, eu faço antropologia. o meu trabalho tem se voltado a pensar o artivismo da Linda Quebrada junto com a Rosa Luz, que é uma rapper do Distrito Federal. Está morando agora em São Paulo também. Tudo em São Paulo. E aí, eu queria pensar, queria pensar qual leitura que você faz dessas estratégias que são mobilizadas por artistas trans e tarvestis que não questionam o gênero só a partir da sua existência, mas também pela estética e elas fazem muito isso. de brincar com a estética, de brincar com a linguagem, o pajubá também. Estou meio nervosa, a voz está falhando, mas, enfim. De brincar com a arte também, em que a Rosa faz uma arte, uma fotografia pintada assim no peito e se a arte fosse travesti. Então, todas essas questões que eu acho que são estratégias mesmo, que vão para além da existência, mas que permeiam também a existência de alguma forma e que são muito potentes para romper e ruir estruturas desse sistema de gênero que a gente tem imposto. Vamos fazer três perguntas no bloco e daí a gente responde. Acho que já você não vai. Temos mais perguntas? Então, temos mais tempo para responder essa, se não houver mais. uma... Eu gosto muito dessa referência ao e se a arte fosse travesti, porque... Você sabe a história dessa foto? Então, essa foto foi feita quando eu fui lançar o e se eu fosse puta, meu livro no DF, e aí a gente pensou uma mesa, eu, a Ari, a Rita e a Rosa Luz e propusemos que essa mesa chamasse e se a arte fosse travesti e aí pediram para a Rosa Luz fazer uma arte de divulgação e ela fez essa foto. Então, dialoga diretamente com o meu livro, com o lançamento dele lá no DF em agosto de 2016. Então, é uma referência muito bonita, muito querida, essa foto e aquele momento e todo o contato com a Rosa. O livro E Se Eu Fosse Puta está esgotado, vai ser reeditado agora, daqui a um mês e pouco, a gente está pensando em algumas alterações, algumas modificações no texto, vai vir bomba aí. A edição antiga vai virar edição de colecionador, aquelas. E aí, guardem os seus aí, porque já estão vendendo no mercado livre 200 reais. Agora, em tempos de... o livro desapareceu, todo mundo está querendo ler, ninguém encontra em lugar nenhum, já estão surgindo alguns exemplares em valores absurdos astronômicos. Mas é muito interessante, então, pensar de que maneira essas artistas, esses artistas estão criando novas narrativas por meio das artes. A Linda Quebrada é uma artista fabulosa. Eu lembro a primeira vez que eu a conheci, sentei em uma mesa com ela, ela ainda não era a Linda Quebrada, e a única música dela no YouTube era a Enviadecer, que já é uma puta de uma música, mas Enviadecer é uma das tantas poderosas que ela fez. E aí, eu cheguei para ela e falei, nossa, eu gosto muito da sua música, não sei o que lá, também, eu estou tentando escrever um poema meio música em Pajubá, deixa eu ler para você. Aí, eu li no ouvido dela, ela, ah, legal, deixa eu ler a minha para você agora. Aí, ela leu Mulher, essa do, ela tem corpo de mulher, ela tem cara de mulher, na minha orelha, sabe, antes de começar a mesa, eu quase derreti, assim, falei, puta, que vergonha, e ao mesmo tempo, senti vergonha de ter sujeitado ela a ouvir o meu poema sem noção, depois do que ela veio me mostrar, sabe, aquilo não era uma música, ah, como é que é? Qual? Música? É, você canta aonde? Dois dias atrás. Ah, que maravilha. Então, essa música é fabulosa, essa música é destruidora, ela não quer pau, ela quer paz, e todas as provocações que essa música faz, toda a forma como ela nos leva a pensar, por esse ritmo, mas não só essa, as outras, tantas, a necomancia da Linda Quebrada, o Instagram dela e da Júpio do Bairro são coisas para serem estudadas, sabe, que é algo, para mim, elas são a Lady Gaga brasileira, não são, a Lady Gaga deixou de ser Lady Gaga e agora é a Linda Quebrada e a Júpio do Bairro, que estão levando essas provocações a um limite, a um lugar que é inacreditável. Eu gosto muito de acompanhá-las e ver o quanto elas são criativas e inventivas, o quanto elas vão inventando novas narrativas e provocações o tempo inteiro, elas, as Bahias, a Lineker, a gente está vendo uma geração de figuras trans e figuras que não se enquadram, porque tem algumas figuras também que não se reivindicam trans, mas é difícil, tipo Pablo, Pablo diz que não é trans, mas sofre transfobia igual a qualquer pessoa trans, Jalu também, são figuras que já começam a não caber dentro dos lugares que foram colocadas e pessoas que começam a vazar essas fronteiras, é interessante a gente pensar que existe uma fronteira entre os cis e trans, pessoas que cruzam e pessoas que não cruzam, mas é importante também reconhecer que algumas figuras estão borrando essas fronteiras e reinventando essas fronteiras, porque, no fundo, é isso, uma das coisas que o Preciado traz no seu livro, no texto do Junkie, e que me parece muito pertinente, é uma menção à Butler, não sei onde a Butler discute isso, mas talvez vocês saibam, que é o risco de construir gênero é o desmantelamento do gênero, quando a gente vai brincar de construir gênero, a gente corre o risco também de destruí-lo completamente, é um brinquedo, se a gente pode, então, criar um corpo feminino ou masculino, criar cirurgicamente um genital, a gente vai rompendo completamente com os significados que essas partes do corpo possuem, e que o próprio masculino e feminino possuem. Eu participei de um ensaio fotográfico junto com várias amigas trans lá em São Paulo, chamado Abaixa que é tiro, da Camila Falcão, uma fotógrafa muito interessante. E, nesse ensaio, praticamente foram as mulheres que quiseram posar para ela, e, praticamente, só mulheres trans que não têm prótese. A maior parte delas foi... Elas não tinham ainda... Não se harmonizavam na época das fotos, não tinha silicone. E era interessante que estavam ali, então, criando um feminino trans baseado no possível para os corpos que temos, envolvendo o menor número possível de intervenções. Não que isso era uma exigência, simplesmente aconteceu. Ela juntou ali 20 mulheres trans e a maior parte delas não tinha... Em todas, zero silicone, zero prótese, e algumas nem hormônio tinham. Então, é como se fosse mostrando uma nova cara dessas gerações que estão vindo. Porque, quanto mais a gente insiste, quanto mais a gente faz essa expressão, mulher de pau e homem de vagina fazer sentido, mais a gente vai também criando condições para que a gente pense um feminino e um masculino que partam do nosso próprio corpo, que dialoguem com o nosso próprio corpo, que imponha, que necessite de menos intervenções para que ele seja inteligível. Então, é um feminino belíssimo e é um feminino trans que a gente vê ali. Assim como, cada vez mais, a gente vai ver os homens trans também brincando de criar um masculino que rompe também com esses padrões, um masculino que tem peitos, um masculino que tem curvas, um masculino que tem vagina. É muito bonito ver esses termos entrando em colapso e não sei onde vamos dar. De quem é esse trabalho fotográfico? Me interessei. Camila Falcão, ela chama. É uma fotógrafa. Está publicado na internet, é fácil de encontrar. Há mais perguntas? Não, não é? Não, é porque... Não, porque já se cedeu bastante no horário, mas acho que agradecemos imensamente a presença de todas e todos que estão aqui na plateia, que estavam nos escutando, essa escuta superativa, aos nossos convidados. Eu vou aproveitar esse tempo só para convidá-los, os que tiverem interesse. Agora, no sábado, dia 1º de setembro, às 14 horas, a gente tem mais um encontro desse fórum que está acontecendo. O nome da mesa que vai nos reunir é Usos dos Corpos, Usos das Imagens. E vamos receber Jéssica Hipólito, ciberativista e feminista negra, criadora e autora do blog Gordo e Sapatão, Jaqueline Maldonado, presidente da Associação Garotos da Noite, a GN, do Amazonas, e coordenadora da base Antra, Amazonas, Associação Brasileira de Travessis e Transsexuais. Jaqueline Maldonado. Arandiço Indianário Siqueira, pute, transvestigênero e vegane, transfeminista, anticapitalista, antirracista e militante pelos direitos das mulheres, de prostitutes e de LGBTQIs há mais de 20 anos. Guilherme Ausmaier, pesquisador, ativista e artista. Sua pesquisa é tropiqueer.org e se dedica a pensar memória e arquivo transviado a partir da conformação de redes de autorrepresentação. Está aqui conosco o Guigo. Então, gente, agradeço imensamente, muito obrigado, uma boa noite a todos. E se Deus. Obrigado.